Aplausos Para ter assento também aqui na primeira fileira, na mesa estendida, convidamos, representando a FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, senhor condenador regional de Estúdio da Bahia, Cacique Alonso. Representando familiares de vítimas, Candara Pataxó, mãe de Gustavo Pataxó, assassinada aos 14 anos, na retomada do Vale do Caí, na terra indígena, Comente Xantiba, região do extremo sul da Bahia. Representando a superintendência da Polícia Federal, doutor Bruno Marconi. Representando o programa de proteção de defensores dos direitos humanos, o senhor coordenador do IDEAS, assessoria popular, doutor Wagner Moreira. Participam também dessa audiência, através de videoconferência, a presidente da Comissão da Amazônia e Povos Originais da Câmara dos Deputados, Deputada Federal, Célia Chambriabá. Representando o Ministério dos Povos Indígenas, da Secretaria de Articulação e Promoção dos Direitos Indígenas, o coordenador de Saberes Indígenas, Cacaju Pataxó, também nos acompanham através de videoconferência. Aplausos. 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 pelos relevantes serviços que a V. Exª prestou ao povo da Bahia, através aqui da Assembleia Legislativa da Bahia. Bom, nesse momento nós vamos transferir a coordenação dos trabalhos ao deputado Lúcio Conquilho, proponente dessa audiência pública, para que possa, junto aqui com o deputado Anelza, dar continuidade aos trabalhos. É meu dia a todos e todas que estão aqui, participando agora dessa audiência pública, que é um marco muito importante, ao meu ver, de debate sobre a situação, especificamente da Bahia e com especial dedicação à situação do extremo sul da Bahia, do povo Bataxó. Essa audiência pública é fruto de uma solicitação da PIB, que entrou em contato com o nosso mandato e com a representação da Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública, no sentido de que nós tivéssemos a abordagem desse tema, da situação de violação dos direitos dos povos indígenas na Bahia. É importante ressaltar o peso dos povos indígenas na Bahia, se nós pensarmos no que é o Brasil. Hoje nós temos, no nosso Estado concentrado, nada mais, nada menos que 15% da população indígena de todo o país, nós temos mais de 30 povos indígenas e temos também uma situação em que a Bahia, infelizmente, é o segundo Estado em assassinato de lideranças indígenas também. A Bahia é a segunda população e, infelizmente, nós temos também esse dado, que é um dado lamentável, de agressão. Nós vamos ter uma abordagem aqui na mesa, com certeza, tratando de situações nos diversos territórios da Bahia, se pessoas são capacitadas aqui para falar disso, mas nós queremos ter uma intervenção em relação à situação que é aguda, que é a situação do extremo sul. O assassinato dos jovens líderes indígenas que todos acompanharam gerou uma situação também de repercussão, não apenas nacional, mas internacional também. Hoje, os olhos do mundo estão voltados para a Bahia em relação à perspectiva de respeito aos povos indígenas e nós precisamos ter medidas que estejam no campo da segurança pública. Então, é preciso que o Estado da Bahia, a Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria de Direitos Humanos, o próprio governador Jerônimo, entenda o que está em jogo e tome as medidas que são cabíveis desse campo da segurança pública, mas também nós precisamos fazer um debate sobre a pressão fundiária dos territórios da Bahia. Hoje, a Bahia tem um número muito significativo de territórios que são reivindicados como territórios indígenas, mas o processo de titulação ainda não foi feito em mais de 80% desses territórios reivindicados. E é óbvio que onde não existe titulação, nós temos uma função mais agressiva por parte, especialmente, de grupos econômicos. E aqui na Bahia, no sentido de tentar mutilar o que seriam os territórios indígenas. Aqui na Bahia, nós temos um projeto, do ponto de vista econômico, que estimula atividades, especialmente do agronegócio, da mineração e do turismo, feito por grandes empresas. Obviamente, o tensionamento desses grupos econômicos em relação aos territórios das comunidades tradicionais em geral, mas, especialmente, dos povos indígenas, é muito grande. Então, nós queremos tornar essa audiência pública aqui a expressão desse processo. Obviamente, é uma ação institucional, porque ela vai fazer uma cobrança institucional muito incisiva, mas ela está na esteira de toda uma trajetória de luta que começou há 500 anos. Nós temos aprendido muito com os povos indígenas, com a sua combatividade. Recentemente, os professores e as professoras indígenas tiveram uma vitória importante, que foi uma vitória da luta relacionada à questão da carreira do educador e da educadora indígena. E, em vários momentos, aqui na Bahia, a gente vê essa combatividade se refletir. E nós tivemos, agora, uma grande vitória, que foi a rejeição do marco temporal. Eu queria um salva de palmas para todos que estão aqui na história, e, com certeza, participarem ativamente dessa grande vitória que existe. Mas, sobre isso, nós queremos dizer que nós não vamos falar por aí, que a violência é muito grande, e ela precisa, portanto, de uma reação que vá para além da combatividade dos próprios povos indígenas. ela precisa apontar com o conjunto de uma rede de aliados e o poder institucional, especificamente. E aí eu falo dos órgãos de controle do governo federal, do governo estadual, dos municípios, esses que são articulados para cumprir a sua obrigação, que é a garantia dos direitos dos povos indígenas. Né? Nenhum, você quer fazer a palavra agora? Pronto. Ok. Então, os registros já foram feitos, nós, de maneira imediata, vamos passar aqui, vocês perceberam que o grande peso da mesa é de lideranças, realmente, porque nós queremos, sobretudo, fazer com que essa audiência seja o espaço da voz dos povos indígenas. Então, nós vamos ter essa sequência aqui. Quero registrar também a presença aqui do comando da Polícia Militar. O comandante não pôde estar, o coronel Coutinho, mas mandou uma equipe aqui que tem o objetivo de fazer a escuta, interagir em relação à problemática, né? O major, Michael Silva, o capitão, Gilney Santos, o tenente, Jair Hamburgo, e o tenente, Glaucio Assunção, está aqui representando o comando da Polícia Militar. Então, sem mais delongas, nós fizemos aqui a divisão do tempo, para que todos consigam falar, né? No tempo que é, de alguma forma, limitada na nossa audiência pública, imediatamente eu passo para Darío Pataxó, representando a Corrinho aqui, para fazer uma fala de 10 minutos. Bom dia a todos, eu queria saudar a mesa, saudar os parentes, né? Todos aqui nessa casa. Hoje eu estou aqui apresentando a polícia, né? E falar para vocês que está sendo difícil a vivência do povo Pataxó, a gente tem no sul da Bahia, né? Não só o povo Pataxó, como tudo que não vai, a gente está vivendo essa violência aí. O ano passado, nós pedimos o Jogos Gustavo, né? Em setembro, esse ano, a gente pediu mais dois, na Ui e Samuel. E, assim, o que deixa a gente mais chocado é saber que são policiais, nesse ano, que estão matando o nosso povo, né? A justiça estava defendendo o cidadão de bem e está matando o nosso povo. Então, assim, os policiais estão soltos, estão soltos, foram soltos, por enquanto não estão usando o usuário de fogo, mas logo, logo estão na rua. E, assim, a gente sente essa insegurança, né? Assim, tem toda a prova, né? Quando eu cheguei lá, eu vi o cenário de guerra que foi para fazer uma chacina mesmo, graças a Deus, a gente perdeu um parede, né? Nós poderíamos ter morrido mais. Quando a gente chegou no local, né? A gente viu o cenário de guerra. Os projetos que estavam de bala lá, a gente sabe que eram da polícia militar. As bombas que foram jogadas lá, a gente sabe que eram da polícia militar. A gente sabe também que, assim, os policiais que estavam lá presentes, que também foram atirados também, entre eles mesmos, né? No confronto. Assim, eles já entraram no hospital, tem lá falando o horário que eles entraram, entendeu? A Câmara do Hospital conseguiu registrar o horário que eles foram lá. Tem as ligações que a Polícia Federal conseguiu intervir, de um policial para o outro. E, mesmo assim, sabe? Essa é a injustiça que tem. Os policiais estão soltos. E eles vão voltar para matar, porque a gente sabe qual é o que vai voltar para matar. Então, aqui nessa casa, né? A gente pede, né? Eu, enquanto liderança, hoje, falando como liderança, a gente pede que esses policiais voltem para a prisão e pagar pelo mesmo que cometeu, né? Assim, eu acho uma injustiça. A Polícia Militar, ela é paga na sociedade, para proteger a sociedade de bem, não para matar a sociedade de bem. Eu acho, assim, esses policiais, eles tinham que ser expulsos da corporação, né? Ser expulsos da corporação e pagar pelo que eles fizeram. É a mãe que está aqui, né? Do Gustavo, né? Dos outros parentes do Poder, mas tem os cacicos de liderança. Eles vão estar falando em nome, cara. Dos entes deles que se foram, né? Mas, assim, a gente pede justiça. A gente pede justiça. O conflito no extremo sul da Bahia está tenso. Só para vocês terem ideia, eu sou da terra indígena, como é Xatibá. Hoje, nós temos 162 contestações quando a terra indígena começa a ativar. Hoje, no Brasil, nós temos 300 contestações, no Brasil inteiro. Metade das contestações é a terra indígena, como é Xatibá. As outras, o Brasil. Imagine aí, entendeu? Como é que avisou o povo em cima daquele território, né? A ganância do homem, a situação imobiliária, a pistolagem, a grilhagem, o... Como é que se guarda o negócio? Aí, com força. Estão indo, estão ameaçando o nosso povo, estão ameaçando o nosso jovem, estão ameaçando todo o nosso território. Então, assim, nós estamos lá, nós não vamos abrir mão. A gente sabe quem foram os assassinos que cometeram contra o nosso povo e nós não vamos desistir, não. Enquanto existir, a gente vai estar ali resistindo. E é isso que eu queria falar. Obrigada. Obrigado, Davi. Agora vamos convidar Cambu Pataxó, representando a Federação Indígena das Nações Pataxó e do Pinambá, do extremo sul da Bahia. Por 10 minutos. Vintenio Antônio. Desculpa aí. Raiu quanto? Raiu quanto? Bom dia a todos. Já estou pensando já no almoço, por isso que já dei boa tarde, né? Já imaginando aí. Mas, primeiramente, gostaria de agradecer, deputado, por puxar essa audiência aqui, né? Ela é importante para a gente, né? Para o povo pataxó, mas para os povos indígenas do Brasil e da Bahia, porque é um momento que a gente consegue dar visibilidade às nossas questões. E aí, eu gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do nosso CACICS, presidente do nosso Conselho de CACICS, e aí estender um cumprimento a toda a mesa aqui, e dizer que esse momento é um momento emblemático. É um momento que a gente aproveita para poder trazer aquilo que a gente sempre fica cobrando, a nossa voz. A gente sempre fica gritando, gritando. A gente, quando iniciou o processo de retomada do nosso território, território Barra Velha, território Pumechatibá, na nossa região, a gente já dizia e já gritava por muitos, né? Que aquela situação naquela região, ela ia ficar tensa, de que havia ameaças sendo feitas a cada dia. A gente fez essas reiteradas denúncias da situação, denunciando, inclusive, deputada, que naquela região havia milícias sendo formadas ali. Milícias que eram formadas com a Força Armada do nosso Estado para poder fazer o trabalho, como a gente gosta de chamar e afirmar, de pistolagem na região. A gente já afirmava que a gente precisava de segurança. mesmo, né, Gustavo, puxando um cartaz e dizendo SOS, povo pataxó, 15 dias depois ele foi assassinado com um tiro na cabeça de um fuzil de um policial militar, mesmo não estando em serviço, mas foi de um servidor público. Um servidor que foi treinado para poder fazer e disse que ia fazer a defesa da população, ia fazer a segurança da população. Esse mesmo pegou o gatilho e atirou. A ação que foi feita ali, que assassinou o Gustavo, foi uma verdadeira operação bem feita, porque eles não chegaram de qualquer jeito. Eles cercaram o nosso território, cercaram a casa onde o Gustavo estava e começaram a fazer a ação, inclusive usaram bomba. Não foram uma ação simplesmente feita, chegaram lá e atiraram de qualquer jeito. Eles utilizaram equipamentos bem formados para poder fazer aquilo. E aí, deputado, aproveitar esse momento é para dizer que, inclusive, na época que a gente fazia essas denúncias, e aí o Ulo sabe muito bem, quantas vezes a gente teve que pedir socorro e você ter que entrar dentro de território como foi o território do Pinambá, para poder fazer um resgate de armas, que eram armas, inclusive, da Polícia Federal. Então, não é só a Polícia Militar que está fazendo esse serviço de atacar os nossos povos, não. O Estado da Bahia parece que virou um Estado sem lei, um Estado onde as forças policiais, as forças de segurança, elas são utilizadas a mão do capital. A gente tem visto isso demais. E aí, meus parentes, a gente está nesse momento aqui para erguer a nossa palavra, vai dizer o seguinte, olha, a gente precisa do MPI, inclusive, o MPI retome o gabinete de crise. Faz décadas, eu vou dizer assim, que a gente não se reúne. Foi criado numa crise e agora a gente está vivendo uma situação onde nenhum MPI se reúne com a gente. Isso é ruim. A gente não pode admitir que a gente continue com as nossas instituições, elas fazendo omissões. Esse espaço foi criado para que possa fazer a nossa defesa e aí a gente tem vivenciado essa situação. Deputado, o que a gente está aqui é para mais uma vez gritar e a gente não quer que mais Gustavos existam. A gente não quer que mais Naui existam. Mais Samuel. O que a gente quer aqui é que o Estado da Bahia e aí essa casa aqui em especial representando o poder legislativo ajudem a gente a fazer que as nossas vozes de fato agora sejam ouvidas. A gente está dizendo e aí Dário traz muito bem que a situação ali e aí é especial para as nossas forças que têm feito o processo de investigação. A gente teve situações ali onde a Polícia Federal era para poder inclusive trazer mais elementos para o processo de investigação e o trouxe. a gente tem e aí a gente tem colocado reiteradas vezes que a gente tem policiais federais ali comprometidos na região que não tem o compromisso de fazer a defesa dos povos indígenas. A gente tem colocado que aquela região ali é uma região que a gente precisa de fato que o poder estatal e aí estamos dizendo o poder tanto federal como o poder estatal ele possa atuar de fato. E aí meu cacito fragoso a gente tem denunciado e colocado várias vezes quando o senhor tem gritado e cantado para a gente de que o nosso território ele precisa ser demarcado. Precisa que o Estado brasileiro demarque sabe por quê? Porque Agnaldo é por causa da não demarcação que os conflitos estão acontecendo é por causa da não demarcação que as vidas das nossas lideranças estão sendo ameaçadas estão sendo fechadas ser fechadas na URI Samuel todos esses foram derrubados foram derrubados na luta pelo território eles estavam lutando eram ainda adolescentes jovens como a gente gosta de dizer tinha uma vida pela frente e foi servada a vida deles agora a gente precisa que a força tarefa que foi criada lá pelo governo do Estado ela possa atuar mais efetivamente ainda a gente precisa da presença mais efetiva da polícia e a gente não tem colocado a instituição é uma instituição que ajuda e a gente tem que dizer mesmo a polícia militar lá na região na força tarefa tem feito um trabalho tem acompanhado tem atendido as demandas e aí a nossa cacica como eu gosto de dizer a nossa cacica o grupo é testemunho de quantas vezes teve que acionar a força tarefa lá para atuar e eles têm dado resposta mas ainda não é suficiente precisa e aí Matalauê a gente precisa que a superintendência dialogue com o governo do Estado dialogue com as forças policiais porque a gente não quer só a polícia militar a gente precisa a polícia civil fazer investigação porque o caso de Samuel o caso de Nauí eles ainda estão na instância estadual a gente precisa que a polícia civil ela possa investigar a gente precisava da segurança da Secretaria de Segurança Pública porque a gente precisa de um funcionamento a gente precisa disso a gente precisa da atuação e aí dizer que a gente precisa parentes compreender que esse espaço aqui é um espaço para que mais uma vez a gente consiga colocar a nossa voz que a nossa voz seja ouvida que todos compreendam que esse momento aqui é para que de fato agora a gente seja ouvido a gente não quer ser ouvido o nosso choro mas não o nosso tritado a gente não quer que mais uma vez a gente tenha candadas tendo que sentar nessa mesa aqui para poder falar quando é doloroso perder um filho de 14 anos eu tenho um filho de 14 anos eu não consigo me colocar no lugar dela é doloroso para a gente a gente imaginar o que é você criar um filho e depois vir bandido porque é isso que a gente tem colocado porque pessoas que assassiam a criança não podem ser colocadas de outra forma e a gente tem inclusive aí do Ministério Público a gente precisa de uma atuação o Dário os policiais lá foram soltos também porque o Ministério se manifestou poxa o que é isso as nossas instituições foram criadas para quê é difícil a gente precisa que as nossas instituições atuem então eu queria agradecer e dizer que a gente tem feito uma luta a gente precisa que as nossas instituições elas funcionem como instituições de Estado e que elas façam a proteção dos nossos povos o Estado da Bahia é o segundo Estado com maior população indígena mas também é o segundo Estado com maior assassinato de lideranças indígenas no mundo do Brasil Obrigado Camus e eu quero apenas complementar a sua fala aqui no sentido de que existe a expectativa muito grande de um novo contexto nós sabemos que existe problema realmente da polícia nós queremos abrir inclusive o microfone depois aqui para o pronunciamento do comando se sentir a vontade de falar aqui sobre a situação então nós estamos divididos se estejam estritamente no campo da segurança pública trabalhando de polícia mas nós precisamos também de posições mais estruturais a questão da demarcação é uma expectativa enorme do movimento indígena a PIB tem sinalizado isso e aqui a Bahia é um caso urgente nós precisamos inclusive que o governo do Estado medir esse processo apresse os processos de demarcação da retitulação dos territórios indígenas passar a palavra agora para Agnaldo Pataxó representando o Nupa Iba o Nupa Iba perdão bom dia a todos e todas quero aqui agradecer a nossa parentada dos povos Pataxó Pataxó mãe do Pernambuco aqui presente agradeço ao deputado a Deus ao nosso deputado eu e quero saudar essa mesa na pessoa da nossa parenta da DTE Alessia Puxan pessoal nós não queremos estar aqui agora sendo um voo intermeditivo nós não queremos nenhum de nós queremos estar aqui agora nós povos de Ita Bahia somos grandes nós somos grandes nós temos 49 municípios nós somos 291 pessoas nós somos mais de 30 povos nós somos mais de 60 amigos dos nossos nas nossas aldeias e nós somos muitos dos nossos nas favelas das grandes cidades do nosso estado nós temos uma legislação baseada na Crição Federal que se cumprida ela não é obra mas se cumprida já diminui muito a nossa injustiça nós temos um governo a sério em nosso país por isso que esse momento não é bom mas precisamos colocar isso para todos se a Constituição for cumprida é importante para nós porque nossos territórios já eram para ser demarcados se os nossos jovens têm sido mortos se o nosso jovem de todas as povas devem estar sendo assassinados se o narcotráfico está adentrando nos nossos territórios se os latifundiários estão invadindo nos nossos territórios se os maus elementos da corporação muito respeitada na Bahia está a polícia militar demanchando a honra da polícia e assassinando o nosso povo se os maus elementos da polícia federal que é uma polícia de estado vem contribuindo por isso o culpado infelizmente é a política deveria se demarcar o nosso território não dá para ter o nosso território os nossos territórios se demarcados o marco temporal foi inventado para nos escalar os nossos povos da Bahia é muito corajoso nós enfrentamos os maiores genocidas desse país na rua ninguém aqui viu nenhum movimento social na rua no tempo do genocida que deixou a nossa presidência nós estávamos nós estávamos nós estávamos a PL de Salvador nós estávamos uma PL em Brasília nós estávamos as nossas mulheres que estavam na rua para dizer a nossa sociedade brasileira baiana internacional que nós não vamos escalar e precisa que as instituições o Ministério Público Federal possa reconhecer isso e possa apresentar provas e aí eu quero dizer o seguinte o meu nome é Návio Padachão eu sou coordenador geral do Mucuíba sou lá no Itaí de Pau Brasil eu quero dizer que o nosso povo nós somos corajosos nós vamos fazer uma denúncia nós damos nome e sob nome e local de moradia e nome da família dos assassinos do nosso povo a justiça não pode agarrar porque a justiça não pode agarrar porque não querem nossa liderança quando vai quando vai com a autoridade não vai aleijar não nós temos todos recebidos nesse estado pelo secretário de nossa pública pelo diretor geral da cruzabilitar da Bahia pelo comandante geral de todas as autoridades recebidas os nossos cacinhos e nós queimamos foi fulano foi assim assim nós precisamos que se junte essas provas e nós não queremos e cansa mas será que depois de 500 anos sem assassinar vai continuar nesse momento depois que nós já provamos para todos para todos para todos e para todas que nós não vamos existir e quem acha que nós vamos morrer pode existir nós não vamos morrer quando morre um Gustavo nasce mil não adianta matar a gente não adianta matar a gente se brilha e matar a gente e eu pedi em frente com a realização do nosso encantado que nós vamos morrer na luta mas não vamos morrer escondido porque se nós morrer escondido nós estamos matando o nosso povo se nós morrer na luta nós vamos fortalecer o nosso povo mas aí não já dava para isso e o Estado da Bahia tem tem autoridade do Fizem para parar com isso mas sabemos onde moram os traficantes agora por que eu parar com isso e a lei diz isso a política tem corredoria a política federal tem polícia secreta polícia de inteligência o Ministério Público tem corredoria e por que não gosta de mais elementos que está contra para sair dali não diria que está maçã podre e por que é coberto esse povo porque é isso que nossas famílias sofram que o nosso jogo morra ou o tráfico de droga captura o nosso jovem eu estou precisando daqui a pouco estou precisando da audiência pública para voltar para o meu povo onde houve uma tragédia ontem à noite e nós fomos com um jovem morto uma liderança jovem de vinte e poucos anos assassinada uma tragédia eu falo aqui vou ter que retornar para a minha aldeia agora é preciso acabar isso agora para isso ser possível nós precisamos que todos se imune desse sentimento se a gente continuar achando que o dinheiro vai resolver tudo não vai pessoal é só a gente refletir a sociedade não eu tenho responsabilidade por isso o que nós fazemos na Bahia e no Brasil nós fazemos a luta nossa para preservar a natureza do professor isso professor Cancela para que para que todos nós possamos respirar com oxigênio e é fácil saber se eu estou medindo ou não pode pegar para o Google e ver onde é que a estenda está mais preservada onde é que se mata na Bahia seja na Atlântica seja na Poeta da Catica é no lugar dos nossos territórios e se não fosse nós muitos doelhos atacavam a sociedade porque o oxigênio parava de diminuir então assim é aqui vale um apelo a vocês se não fica por causa de nós a nossa luta é por nós e não só e não só para nós agora tudo tudo tem um limite tudo tem um limite e o limite da responsabilidade da vida é você perceber que você não domina mais ela se nós nós perdemos nós perdemos a esperança de viver vai ser ruim para nós e ruim para a sociedade baiana então é necessário meu coordenador que a nossa ministra possamos encarar isso com mais fervor é importante é a coisa mais linda do mundo eu ver só a nossa ministra lá lá na ONU mas é mais importante ver nossa ministra é censada no momento para poder resolver as mortes do nosso pessoal e nós não vamos abrir mão disso nós não vamos abrir mão disso nós não vamos abrir mão disso nós temos liderança importante na Bahia liderança do poder legislativo do judiciário e do executivo é preciso compreender o valor que tem a Bahia preciso compreender e a Bahia começou o massacre nós não ligamos agora muitos de nós estavam aqui estavam presentes na caminhada do povo do Pinabá aonde foi morto mais de sete leva de Paris do Pinabá e hoje não vamos permitir isso novamente se nós tivéssemos a conta do território do Paralá território do Chá território do Acararé território esses 32 territórios vamos ver que muitos e nós sabemos quando vocês sofrem com isso nós sabemos disso mas nós precisamos que as outras as outras colegas dos colegas de profissão também tem esse mesmo sentimento porque afinal todos juraram a Constituição e a minha presença nessa audiência é pra dizer que os 32 povos da Bahia é pra dizer que os 291 pessoas indígenas da Bahia não concordam com isso não concordam com isso e não vai se calar diante da matança do nosso povo não vai se calar diante da não demarcação dos nossos territórios e não vai se calar diante do afronto que faz o nosso povo o nosso país meu sempre deputado Marcelinho Lugar o nosso país é tão contendido que permite o ministro do Supremo Tribunal Federal fazer uma fala pleno julgamento carregado de preconceito e racista contra os povos indígenas do país mas o carregamento do Supremo não vai ficar quieto então está sempre dizendo que o nosso povo existe existe e não vamos abrir mão de nossas vidas e vamos proclamar sim ao nosso governador que é indígena para que ele possa assumir essa vanguarda com o nosso presidente da república e colocar essas instituições numa mesa o nosso governador tem condições política para poder convidar as outras instituições de uma mesa e dizer que não quer mais que um jovem dentro de um estado dentro de um governador seja assinado é isso que nós estamos esperando do nosso governador esse apoio que nós damos ao governador para que isso aconteça que o nosso jovem fale o que a esperança que nós temos e quando precisar nós vamos lutar 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 certo a morte a morte não representa a luta e não não fique com esperança no slide fundiário que um dia a Bahia vai viver sem nós jamais uma Bahia sem nós muito obrigado obrigado Eduardo passo imediatamente aqui para nos atletas do conselho de caciques cacique braga da aldeia da aldeia perto do monte bom dia bom dia meu povo bom dia meu povo bom dia meu povo bom dia mesmo assim com esse com esse meu direito o direito do meu povo o direito de todo mundo que visa o peixe desse planeta terra isso é muito importante quando a gente chega nessa casa cobrando nossos direitos ou se nós reivindicando nossos direitos 523 anos é por isso que sempre meu pai falava meu filho vamos estudar você bebeu carne de caranguejo e vai estudar meu filho vai estudar que eu vou na roça pegar uma mandioca rezar vou fazer o meu jogo pra você conseguir ir lá da escola vocês com ele foi assim que eu fiz tomei o conselho de meu pai hoje eu sou cacique e hoje a gente está lutando pelo direito da herança que os nossos ancestrais deixou pra nós é por isso que nós estamos aqui hoje a violência que nós estamos passando que nós estamos ouvindo companheiro esse companheiro que o companheiro Gustavo era meu aluno estudou na minha aldeia eu me sinto muito eu me doi o coração depois ele foi pra pra o tamanho dele e quando eu soube que ele estava eu fui assassinado eu chorei me doi o coração que estava no futuro hoje na nossa terra barra velha do território barra velha que nós somos 22 comunidades a nossa carta declaratória só estava dependendo agora pra passar a caneta são 422 fazendeiros entre pequeno pequeno médio e alto e aonde que está lá a pistolagem tem uma fazenda brasileira que é o ninho dos pistoleiros nós vamos ficar com medo dele? não vamos lutar pelo nosso direito? vamos porque nós sabemos que eles são invasores e quem foi que fez isso? o município o município deve isso o governo do estado deve isso o governo federal deve isso e nós vamos chegar com outro documento bonito mucisso e vamos entregar a pensação bonita de tudo porque eles deram a dívida eterna a nós da violência que fizeram com o nosso povo matando nossas índias matando nossos índios acabando com nossa floresta acabando com nossos rios acabando com tudo e agora ainda vem dizendo que nós não somos índios pelo amor de Deus que é santa paciência nós 523 anos graças a Deus nós perdemos nosso costume a nossa língua a nossa tradição e nós tratamos o nosso ritual e falamos duas línguas o nosso patiomão e o português claro hoje meu pai sempre falava meu filho você tem que estudar para você falar igual para igual essa é a verdade e eu me sinto fortalecido junto com a presença de vocês todos aqui do jeito que eu estou falando aqui eu falo em qualquer canto que eu ando eu fui no México cheguei lá o que que aconteceu o cara o presidente me perguntou o Brasil é bom eu falei se não dá não dá não é ainda não porque nossa terra está faltando o presidente toda demarcada toda demarcada era para ser era para ser era fazer de cinco anos todos até hoje não demarcou mas nós vamos continuar lá o nosso Brasil meus parentes e as autoridades que estavam aqui presentes ela está toda chocalhada de sangue derramado sangue derramado então para isso eu estou aqui para falar nos senhores nos apoia nos ajuda e que nós domestina daquela terra ali e ali nós não vamos redar o pé não porque é nossa terra é nossa herança dos nossos ancestrais que deixou para nós eu peço muito apoio das das grandes autoridades eu acredito muito em Deus e acredito nas autoridades ainda entendeu mesmo com essas malandragens que esses policiais mataram nossos parentes desculpa a pressão mas mesmo assim nós estamos firmes e fortes da luta entendeu porque eles estão pagos para cuidar não para matar esse trabalho tem que ser esse trabalho esse tipo de gente que fez esse trabalho com o nosso povo tem que voltar para a grave entendeu tem que voltar para a grave de novo ele vai ser fácil né como digo no velho testamento com ferro fere com ele serei ferido então por essa razão essa aqui é a minha palavra agradeço de coração porque ainda tem mais companheiro para falar ao ele somos juntos a gente trago aqui a presença da capitana Ludmilla se quiser compor a mesa da capitana fica à vontade também viu Marcelino Galo Marcelino da minha ação é estudado também aqui né e nós queremos então passar a palavra para o cacique suruí da aldeia Barra Velha bom dia bom dia bom dia a todos companheiro sempre fortalecido de vocês é honrado estar aqui em meio das autoridades pela organização do evento é fácil sair da hora por nossas bases processos de automarcação que nós estamos nos chamamos nos chamamos suriço pataixão da aldeia Barra Velha 41 anos ali na aldeia já então um dos representantes talvez apresentando o conceito do cacique do Monte Pascoal que é então de Barra Velha junto com o nosso vice-presidente do conceito que está na aldeia cassiana e os outros que regeram nossas comunidades nosso cacique liderança nossa comunidade está aí presente nosso cacique sempre atrás do conceito iniciar falando questão territorial já se deslocando falando sobre a questão da saúde indígena das comunidades indígenas deixar bem claro que o nosso deputado e que eles morrem o público tem que ir dentro do estado e em todas as questões de distância dizer que nós estamos passando um processo de automarcação na nossa comunidade muito crítica a saúde indígena do Sarabaya onde vem muitos milhões para a saúde indígena acaba chegando na conta uma saúde única um exemplo com o da Ibarra Velha hoje tem 5 mil indígenas um carro com atendimento para 4 extensões no território para 4 extensões de Monte Pascoal quase 15 mil indígenas muito pouca atenção no próprio CESAI no território é sempre uma dificuldade se o índio é resistente na comunidade que já está uma rodada em 8.627 da terra que é o Barra Velha a Cassiana na via da praia vai ter um processo de auto-demagração ao lado dessa denúncia que não existe indígena ele pode estar onde estiver mas ele sempre vai ser índio porque a gente nasceu o índio indígena a gente nasceu lá argentino ou espanhol eu quero citar dentro desse processo de auto-demagração a CESAI tem que atuar no território onde está os processos de auto-demagração Barra Velha e no território como a Chantibá Barra Velha a CESAI não está atuando nesse processo de auto-demagração porque todos são registrados no próprio óbvio que se diz se tratasse de saúde indígena a CESAI não se respeita a larga não desejar que tenha atuado a mais isso é uma denúncia muitas das vezes não tem carro para nossas comunidades se não for um carro do Paraná o suporte para não suporte para manter a cidade larga-me ser também eu falo isso de coração que a gente está prevenciando isso porque eu acho que ela tem de atuar mais porque se o dinheiro vem se o dinheiro vem para para gastar na saúde indígena tem que ser gastado na saúde indígena um exemplo um carro que eu uso que apagaram para a Confederação é 12 mil reais por mês que eles pagam para mim andar para fazer reunião um carro da CESAI é quase 30 mil reais e com de quebra é uma deficiência de peça para estar chegando eu posso falar isso que eu tive com dois montanistas no território da aldeia Boca da Mata e da região do Pé do Monte então é uma dificuldade para o nosso profissional chegar a pegar e esperar enquanto o parede está morrendo na base é tanta deficiência que ontem o nosso vice-cacique ao Mibraz ao Mibraz por outro mês quase um ano num câncer precisou-se para ele ir em Tomarajú fazer um protégio para tirar para Salvador ou para a questão de onde se trata disso acabou morrendo então isso é uma questão da própria ordem federal que se trata da saúde indígena real nisso dentro desse tipo de situação porque muitas vezes a Giovana que é a mulher vai ganhando menina de estrada eu já pedi filho de carro de carro hoje nós tínhamos uma frota de 40 carros para entregar pela própria César aqui em Salvador hoje foi adiado enquanto nosso parede não precisava de carro na base na minha comunidade se não fosse ou a rua que tinha um território eu já estava lá sem carro sem médico e assim processivamente outras comunidades que tem um ter território então isso aqui é uma denúncia isso aqui é o corpo isso me fortalece estar falando porque agora foi ameaçado aqui agora isso me fortalece o que eu estou falando do deputado e dos meus parentes porque não é fácil a gente sair de uma base e ver o sofrimento tanto porque não tem um território melhor não tem uma terra melhor para ter possível tratar de saúde mas primeiro a gente dá o suporte àqueles que mais precisam então lá aqui minhas palavras com referência a nossa saúde indígena que é a própria serenade né porque eu acho que tem que ser falado porque isso já chega a gente chegar aqui em Salvador em Brasília desculpa a minha palavra pessoas com mentira depois que nós faremos passando sofrimento na base isso a gente pode vivenciar isso quase todo dia a gente está dentro do território e vivenciar isso a dificuldade dos nossos parentes com relação à questão da saúde indígena no nosso estado da Bahia principalmente em Porto Seguro aonde que vem o hospital Luiz Eduardo é um vice covarde de estar dentro de ser vendo o nosso parente e muitas vezes largar morrer tanto faz isso em Tamarajú pela mesma forma pela mesma forma vem acontecendo isso então a gente precisa junto tomar uma posição nessa oportunidade fala com referência à questão da saúde indígena nos estados e principalmente nas nossas bases falar um pouco da questão do território que vem ocorrendo mais uma fala é claro que a gente a gente lutando pelo bem mas tem aquelas pessoas ruins toda sociedade no nosso bem tem isso e a gente vem com um processo de ordem da marcação no dia 16 no dia 6 de janeiro para recuperar nossas terras na mão dos fazendos que estavam no dia 17 assassinaram Naui e Gustavo aonde que estava presente mas uma denúncia como os parentes já se colocou referente esses policiais que foram lá e para nós que está lá na base não é novidade inclusive o pessoal da própria polícia que estava na viatura esteve lá tirando que tem problema na Cassiana que chegaram e desceram todo surrado e pegaram o rádio dizendo o que nós estávamos fazendo ali e que diziam que nós estávamos dentro deles de binóculos isso é uma denúncia então o que é feito para os seus erros tem que pagar pelo erro dele independente que seja eu ou que seja qualquer uma da sociedade brasileira o que se tem é nos Estados Unidos porque aqui não tem a gente acompanha muito aí pelo mundo dos tempos então se dizer assim essa polícia que está lá no estado da Bahia nossa polícia que está lá para nos defender não é todos os policiais algum policiano que está ganhando dinheiro aqui fora que ele vai ter que pagar pelo erro dele o que é ótimo matar meus primos não é brincadeira se chegar a ver um corpo tirado metade de bala lá ou se sem poder fazer nada você tem todas as provas na mão a justiça brasileira vai e solta será que o cara tem de acabar com 50 vidas com alguns tempos de ficar solto não o cara tem de pagar para a ovelha ele tem de pagar como assim a mãe que meus primos choram ele vai ter de pagar lá pelo menos isso não é o nada mas eles estão lá ele vai ter de pagar com o que ele fez para acabar com isso tudo nosso governador do estado da Bahia todas as autoridades do nosso estado temos que nos ajudar a intermediar a portaria daquela rua que não está por aí para assinar para acabar essa reunião só assim acaba isso porque enquanto nossa autoridade do país não tomar oposição e assinar a portaria declarada dos territórios indígenas do Brasil sempre que nossos parentes vai ser assassinados por um mundo desse que chegaram aí porque não foi nós que chegamos aqui com embarcação com uma cruz da frente quando vocês chegaram aqui nós já estávamos aqui eles vão ter passado não foi nós chegamos com o cara nunca eu apontado com um monte de pessoal não foi nós então apenas nós estamos fazendo essa reivindicação para demarcar o território do Pataxó de Barra Velha território como o Chativá o território dos indígenas que estão na Bahia uma parte da aldeia Coroa Vermelha na Ponta Grande isso é o básico que nós estamos pedindo às nossas autoridades só que infelizmente muito talvez são missas de deixar nossos parentes morrer só depende como são precisas de nós na hora do voto porque nós somos cidadãos brasileiros então essa é minha fala da questão territorial ainda cumprimentando um outro dia atrás a gente está concorrendo com várias interações que tem em torno do nosso sul de Porto Seguro a gente vem fazendo uma denúncia desde 2017 a questão da nossa uma parte do território de Barra Velha que está sendo invadido sendo vendido na aldeia Xandó a parte de Barra Velha aonde eu sou cacique aonde eu moro aonde eu estou vivendo minha família então até então eu fui fazer uma denúncia no próprio Ministério Público de Monápolis junto com algumas autoridades que estão aqui presentes antes o presidente da Fimpática a Cícara de Barra Velha e outras autoridades que estão aqui em momento nós estávamos juntos e outras lideranças felizmente estão dando resposta a um do Ministério Público que era o João Lápolis na pessoa do doutor Fernando Zelada para ele para nós pata-chóis boa nós conseguimos naquela região está sendo omisso só querendo penalizar e criminal a nossa região quantos podem dividir os dois ministérios que foram pata-cheira como as coisas começaram a se andar tiraram outra autoridade de lá se eu faço aqui uma denúncia eu posso ser penalizado amanhã mas eu estou falando que é o correto porque eu estive lá então assim nossa saia está vendida arrendada na parte da nossa aldeia estiveu no próprio ministério um pouquinho lá porque eles falaram que não chegou nenhum papel mas quando chegou o papel excluiu precisamos ir na sexta cama em Brasília precisamos vir aqui em Salvador no hotel que esteve aqui para entrar com a documentação e as coisas estão andando o próprio ministério público deu a aula da FUNAI a FUNAI de Bolsonaro tirar os vão dizem que está lá a própria FUNAI foi covarde naquela situação agora que nós estamos começando a trilhar que entramos aqui nossos cacique começamos a trabalhar juntos e a própria FUNAI e a própria liderança trilhar para tirar esse povo de lá porque é onde o mundo da criminalidade está instalado lá por isso eu estou sendo ameaçado aqui agora e assim sempre eu estou com dois anos sem sair de casa sem dormir com minha família não tem um mês atrás que eu fui na cidade de Porto Seguro e fui um contra liderança ou não pode me corrigir em março chefe da FUNAI que estava aí da cidade de Porto Seguro o doutor João eu não sei porquê eu falava aqui essa denúncia também eu não sei porquê dentro das autoridades fechada e da polícia militar da município de Porto Seguro soltava as nossas autoridades isso aqui foi o parado da mão dos traficantes da Chantó chegou agora aqui pra mim meu filho está muito preocupado embora velho por isso que eu estava aqui preocupado que aqui está o nome do meu gênero o nome da minha prima da irmã dele meu nome as pessoas que fez denúncia é porque eu estou um pouco meio com arrenganho pra isso aqui então tem o nome de cinco pessoas que pode ser morto pra chegar pra velha isso aqui essa denúncia não foi feita um referendo de tráfico de droga um posto seguro na polícia militar no Otávio Batalhão um fendor João foi propriedade do município e chama da mão de traficante eu não sei como é isso nem li direito o povo ele todas as denúncias chegou pra mim e está da mão do cidadão eu não estou aqui acusando ninguém mas chegou isso é muito preocupante pra gente porque eu tenho filho de três anos eu tenho neto de dois anos de um ano tenho filho de um ano e os outros companheiros outras endereças porque eu moro em Barra Velha eu moro na praia e chama para Barra Velha é 100 quilômetros e essas escravidas tudo dentro da aldeia então isso é muito preocupante é muito preocupante então por isso que eu vim a denunciar também aqui em nosso estado que interveu o governo federal a própria FUNAI Brasília que nos ajude a desintrusar aqueles não diga que está ali na nossa comunidade em Barra Velha da Ardelã no território isso é uma denúncia o problema que vai acontecer comigo de hoje para a noite até morrer na estrada mas jamais eu iria largar de falar com os senhores e senhores que se fazem aqui presente nesse plenário porque se eu não largasse falar isso eu ia para casa muito triste porque além disso todas as lideranças estão sendo ameaçadas naquele termo do Pataxó os Pataxó todos eles dependendo sejam de liderança não exemplo de Samui Nauí e Samuel com o Rio então lá com o nome da minha família aqui que é a família de Samuel a família Pataxó que a justiça brasileira toma um pé nas coisas e realmente faz dever e cumprir como anda a lei nesse país porque quem fez está solto se fosse um da gente 200 anos para sair da cadeia porque não ia ter dinheiro não tinha advogado não ia ter condição mas como é pessoa se dizem de gabareto está aí solto no lado no lado aconteceu com o Galdino Pataxó que foi assassinado em Brasília e ficaram por isso mesmo e assim outros crimes que tem aqui que não tem esse país quando os indígenas e fica por isso mesmo e as pessoas vêm desse país porque eu acho que que a gente bota nos senhores e nas senhoras para fazer com a violência além além desse país porque lá fala é ordem progresso lá tem esteira de 26 está no 25 está no 26 lá tem na bandeira do Brasil então eu acho que tem que fazer cumprir a ordem a ordem desse país então eu largo aqui a minha fala de consideração respeito a todos repetir o o o militar que é da Caema que assassina o Gustavo está solto é o outro que está lá solto fazendeiro da Brasília está lá com miliciantes chão de pistoleiro lá dentro lá na fazenda do Gal chão de pistoleiro num uso pistoleiro do vizinho e assim todas as fazendas que estão lá e por que fazer a pergunta para os senhores e por que a força tarefa chega na região não entra na localidade aí se faz eca-se não entra lá porque não tem um mordado para entrar na propriedade particular propriedade rural particular e por que por nós e por que não prende o cara eu queria saber dos senhores isso também é uma denúncia falando se a gente foi favorecer a lei desse país entra lá dentro está fazendo a lembrança que o outro dia nós tínhamos passando o inferno foi metralhado graças a Deus graças a Deus então se a maior denúncia que eu lavo aqui para o nosso estado o mundo vai fazer as doenças que vem a fazer que entra as propriedades rural nessas fazendas que eu estou citando só do lado do território do Barra Velha porque realmente a gente desceu o temudo a gente vê um tiro do ar a gente conhece a gente vê de longe então essa é uma denúncia que a gente está fazendo então precisa chegar aos conhecimentos de vocês que é autoridade então a gente está aí entrando proteção dos direitos humanos isso foi desde 2016 teve um amigo que chegou aqui agora há pouco esqueci de ter o dom deles chegou aqui dentro da nossa aldeia ficou disponível para o território eu vejo agora que as coisas podem fluir mas o maior direito maior direito de defender nós é cumprir a lei daquele que assassinar o nosso pai não que está aí solto isso é o maior direito do direito dos humanos defender não quero que me proteja não que me proteja só do nosso general insumo mas eu largo para nós porque isso que eu estou falando aqui voltando atrás essa questão da aldeia Xandor eu quero o nosso estado da Bahia leve através de vocês esse conhecimento ao próprio presidente Lula ao próprio FUNAI de Brasília porque só assim a gente consegue dar força a FUNAI regional de Porto Seguro para o FUNAI de Brasília desintrusar aquele povo ali se não for assim eu não posso talvez não posso ter vindo aqui mas meus parentes eu posso ser assassinado de hoje para amanhã não sou eu uma outra liderança e com mais é verá outra liderança porque isso aqui não é brincadeira e ainda pedi o outro para impedir o que é ele que é a família de Porto Seguro que tivesse a denúncia porque se chegar lá eu vou morrer eu posso morrer porque os caras estão aqui estando embora então assim largar aqui minha fala final dizer aos poucos que nós não vamos abaixar a nossa cabeça não vamos à luta recuperar nosso território que é de 52.100 não vamos recuperar porque está lá todo desfassado nós precisamos construir aquilo ali porque o pata-chop juntos tornaremos mais forte as minhas palavras de gratidão a todos e a todas desculpa se eu falei alguma coisa mas eu tinha que falar porque eu não ia sair da minha casa de olho para cá sem sair e ir para casa de coração apertado ou talvez sem falar nada mas eu só peço que vocês jude através do governo do estado é no agenda do presidente Lula para ele falar dessa portaria declaratória que acaba o sofrimento de do nosso parente do nosso estado principalmente do pata-chop da nossa região então largo aqui consideração a todos e que também vocês vão intermediar ao próprio governo do estado uma agenda com ele porque até hoje até então a gente não conseguiu essa agenda falar com o próprio governador tô aqui batendo ninguém não preciso mas a fala a fala tem que ser correta porque até então a gente não conseguiu ter hoje pelo menos o norte de Barra Velha e os indígenas da nossa região sem estar com isso porque o que mais interessa é essa portaria declaratória tchau muito obrigado bom dia bom dia mesa sou rica do município de portos seguros do território de Barra Velha eu vim aqui também deixar o meu recado né que não poderia ficar sem dar o meu recado e desculpa aí cadê então assim eu eu gostaria de deixar aqui o meu recado com direitos humanos com o estado que no dia 4 de setembro foi o assassino de Gustavo e fomos também na nossa casa foi 4 policiais lá matar o cacique né e dia 6 foi de novo e nós fiquemos 18 dias dentro da mata sem poder comer sem poder dormir correndo todos os dias nós tínhamos que correr para dentro do mato porque nós era ameaçado por eles era tiro para todo lado né por que que eles vieram ameaçar nós para nós se sentir com medo deles porque nós fizemos cartagem nós fomos para a escola nós fomos para a comunidade fazer manifesto pedindo justiça para atender o policial que tinha matado Gustavo né eu também gostaria aqui de representar a mãe de Naui a mãe de Samuel a mãe de Gustavo que está aqui também mas eu se pôr no lugar dela né que eu sou a mãe de oi do filho sou vó essa daqui ela é uma filha ela é uma neta né que vivia correndo nas minhas costas correndo todos os dias para o pistoleiro do patendente não vir matar nós com nossas crianças então eu estou aqui para pedir socorro né para vocês estamos pedindo socorro não estão mais pedindo assim mais para estão pedindo pelo amor de Deus socorro para nós para aquele território que aquele território nós estamos sofrendo nós mães nós não estamos lá demais para sofrer não que nós pataxó nós mulheres indígenas nós nascemos para sofrer não nós não somos seres humanos também nós somos cidadãos também nós vota também para vocês né então vocês pelo amor de Deus cuide de nós porque nós somos seres humanos né cuida nós temos muita criança nós estamos ali no território de Barra Velha estamos sendo ali massacrados por eles mas nós não vamos arredar o pé do nosso território porque nós estamos ali nós vamos sofrer nós estamos sofrendo mas nós queremos um dia que nós teremos vitórias mas não vai ter vitórias nós estamos começando a nossa vitória mas não vai chegar o dia de nós comemorar nós mulheres nós temos força porque nós mulheres estamos juntos nos nossos carros sul nós estamos ali fazendo as nossas passeadas onde eles estão nós estamos também outra coisa é o nosso jovem aonde nós estamos na luta eles estão tentando tirar a nossa liderança mas eles não vão conseguir eles estão tentando tirar a nossa jovem mas eles não vão conseguir porque os nossos jovens eles têm força e os nossos jovens eles são a liderança que fica junto de nós e as nossas crianças então por isso eu estou aqui pedindo socorro pra vocês oportunidade que vocês nos ajudem ali que pelo amor de Deus não deixa nossas mulheres nossos jovens mais cair nossas lideranças cair porque as nossas lideranças são ameaçadas nós não podemos ir em Tamarajú que nós somos discriminados nós não podemos ir em outra cidade que nós somos discriminados nós não podemos ir para um hospital que nós ali somos discriminados nós podemos dizer que uma liderança que está ali internada ele pode correr risco de vida porque pode um assassinar acabar de assassinar ele então por isso a gente está aqui pedindo socorro pra vocês e até nós outra coisa que eu vou deixar aqui também pra vocês por direitos humanos pelo amor de Deus ver essa CESAI também nós estamos lá na base pedindo socorro também pela CESAI a CESAI está lá o carro vai passar que o território ele é o território único aonde que ele passa aí no caminho se não estiver numa aula de demarcação o que ele causa não pode ir lá buscar um paciente porque ele não tem autorização chegar e ter ali pra pegar aquele paciente que está ali a mulher pra ter neném às vezes o homem está com o braço quebrado outro está ali todo machucado que é precisando de um médico e a gente liga pra CESAI e a CESAI nega que diz que não pode ir ali então tem que pegar a gente tem sem dinheiro tem que pagar o frete de carro que não é barato dali da aldeia da cidade pra levar aquela criança lá ou a pessoa adulta aquele paciente que esteja lá então assim a gente está aqui eu quero deixar registrado isso aí que a gente precisa desse transporte lá dentro da nossa comunidade e eu vou deixar aqui pra vocês autoridade eu deixo o meu recado aqui que nós que somos da linha básica do nosso território de Barra Velha são um povo pataxó guerreiro são um pataxó corajoso e nós não vamos redar o pé de nosso território ou pedacinho que ficar ali daquele território de Barra Velha nós vamos querer nós vamos querer que nós somos donos que donos somos nós os donos não é eles não os donos somos nós eles são invadores e nós a coisa que nós não vamos aceitar é para ti de Ocaripe dentro do nosso território porque matou o nosso rio porque matou o nosso povo matou o nosso mata então nós não vamos aceitar mais esse campeão de Ocaripe dentro do nosso território porque nós precisamos de ser livre nós precisamos do nosso peixe nós precisamos da nossa caça nós precisamos de nossa viver livre e ter espaço livre para nós para nós viver em nossa terra e muito obrigado 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 por estar com a sua vida é eu sei que nós a humanidade precisa de vocês né vocês estão precisando desse grande socorro que está sendo ouvido aqui pela nossa comissão também pela frente é do meio ambiente e comunidades tradicionais daqui a pouco a nossa presidenta vai falar aqui também e nós vamos afinal fazer o conjunto dos encaminhamentos antes de passar a palavra para a Maurício Serena que é coordenador jurídico da PIB nós queríamos administrar com as três vezes primeiro a nossa Silênia Assis né ex-ouvidora geral da Secretaria da Secretaria de História e continuou a fazer com a presidenta do grupo Tortura Nunca Mais José Augusto Sampaio Guga representante da Anaí o coordenador de assuntos fundiários Carlos Eduardo Lindo Chaves da Superintendência de Política de Saúde e Saúde indígena Sardinha Abisolon representante dos idosos da PM Bahia Sardinha Flávio Raimbé que é coordenador do Distrito Sanitário Especial Indígena da Bahia e da Secretaria Especial de Saúde Indígena do Estado da Saúde Bom dia a todos e a todas queria cumprimentar todas as lideranças todo o povo pataxó todos os indígenas que separaram amanhã para ocupar o poder legislativo estadual do Estado da Bahia e fazer ecoar as suas vozes a vocês o meu bom dia o meu bom dia à mesa e a todas as autoridades aqui presentes eu queria inicialmente parentes eu sou Maurício Terena sou advogado indígena e atualmente atuo dentro da articulação dos povos indígenas do Brasil eu queria dizer um pouco sobre o plano de fundo dessa audiência pública dizer como organizamos e por que organizamos essa audiência pública no ano passado diversos casos de violência ocorreram contra os povos pataxós aqui no extremo sul da Bahia e nós enquanto a PIB começamos a acompanhar os casos junto com as organizações indígenas locais a situação era tão drástica de extrema violência de extrema violação dos direitos humanos como muito bem meus parentes colocaram aqui que não tinha mais alternativa nós precisávamos levar ao conhecimento de instâncias internacionais a situação que está acontecendo aqui naquele momento a articulação dos povos indígenas do Brasil junto com as organizações parceiras foram a comissão interamericana de direitos humanos e lá conseguimos uma cautelar para os povos indígenas tratachós essa comissão parentes é como se fosse um tribunal é como se fosse um tribunal internacional reconhecendo todas as violências que aqui foram colocadas e essas violências ainda continuam parentes isso que talvez acho que nós enquanto movimento teremos que olhar e analisar de maneira um pouco mais crítica né Cabu porque era o governo Bolsonaro estávamos lutando era o governo passado antes do Bolsonaro estávamos lutando que era Michel Temer agora permanecemos nessa situação será que o problema é o governo mesmo? Será que o problema não é a própria lógica de Estado que é constituída a partir de uma ideia que nos vem enquanto povo indígenas como sujeitos de terceira classe e não é isso nós estamos aqui ocupando a sede do poder legislativo estadual para dizer que esse Estado ele falhou ele falhou enquanto União ele falhou enquanto advogado indígena ele falhou ele falhou ele falhou ele falhou ele falhou está falido esse modelo de Estado que vem em nós povos indígenas sujeitos que foram feitos para morrer ele falhou e está aqui as lideranças que se levantaram para dizer isso não sou eu enquanto advogado indígena que vai dizer isso vocês vão dizer isso porque o poder está em vocês não aqui nessa casa enquanto organização institucional e que a gente tem total apreço o deputado por essa casa por esse poder legislativo pelas instituições mas a forma que ela opera a forma que o racismo estrutural opera ele falhou e a nós povos indígenas tentaram fazer um projeto de extermínio desde o período da invasão desde 1500 mas cada um de vocês que estão sentados nessa cadeira hoje e nas lideranças que estão aqui aqui estamos aqui estamos e mostraremos que quem está errado não somos nós não somos nós porque a todo momento esse existe uma lógica de inversão colocam em nós como a parenta muito bem colocou e todo mundo que é indígena já vivenciou isso quando vai no posto de saúde e vê que é indígena fala não não é aqui que você vai ser atendido não é a CESAR que tem que te atender você pode estar morrendo ali que o pessoal vai negar atendimento só porque você é um indígena e a gente está aqui parentes a gente está ocupando esses lugares esses espaços para dizer que não somos nós que estamos errados não somos nós que devemos mudar nós jamais deixamos deixaremos e devemos deixar de mudar a nossa cultura a nossa identidade chegando aqui dentro dessa casa um parente foi impedido de entrar com a sua indumentária cultural teve um parente que foi cadê o parente? está aqui aqui o parente aqui nossos adereços fazem parte de nossa cultura não é arma branca é cultura é força é poder e a gente não vai abrir mão mais disso a gente não vai mais abrir mão disso e nós enquanto advocacia indígena a gente está justamente organizando esse momento para que os povos pataxós falem mas que acima de tudo a gente tencione com a institucionalidade do estado tensionar no sentido republicano mesmo de diálogo de escuta dentro das esferas ali que o diálogo permite nesse sentido essa audiência foi provocada porque nós estivemos em nós ouvimos as lideranças e como o encaminhamento saiu justamente a composição de uma audiência pública e uma frente parlamentar também que atue de maneira enganjada a defender os povos indígenas porque eu venho do Mato Grosso do Sul e quando os meus tombam lá é mais um dia comum para os não indígenas é mais um dia comum e quando isso passa a ser comum dentro da sociedade como um todo não só o estado falhou mas o projeto societário está falido porque existem esses corpos que estão feitos para morrer e a gente está aqui justamente dizendo que a gente não vai mais tolerar isso com os deputados parceiros com as instituições a gente vai manter essa cautelar dentro do âmbito do sistema americano informando todas as questões que estão acontecendo aqui mas acima de tudo a gente também nos próximos dias vai protocolar uma ação de responsabilização civil contra o estado da Bahia contra a morte do Gustavo porque nós não iremos nos calar nós não iremos vir aqui apenas dizer e ser mais um dia de fala dos povos indígenas do qual a gente não tem um encaminhamento concreto a nossa luta e a ida da juventude indígena para o ensino superior diz respeito a gente fazer um enfrentamento dentro do próprio poder judiciário e também da política aparente disse ali e eu já caminho para o final é que nós somos cidadãos e que por vezes a gente acaba escolhendo vocês não indígenas para representar eu provoco os parentes está na hora da gente ter parentes sentado aqui como deputado está na hora da gente se sentar e dizer que nunca mais a política deve ser feita sem nós porque a gente acima de tudo tem capacidade tem responsabilidade para fazer uma política que inclua todos os cidadãos brasileiros e a partir do momento que um indígena ele consegue entrar na política e fazer uma política muito mais plural toda a estrutura social ela se move então eu queria deixar aqui o meu agradecimento por todos que vieram nessa audiência pública a Andressa e a Ingrid que organizaram esse momento que estiveram envolvidas com a logística de vocês e também colocar a articulação dos povos indígenas do Brasil a inteira disposição dos povos indígenas da Bahia para dizer que vocês não estão sozinhos nessa contem conosco Obrigada Maurício eu quero dizer também que essa pauta lá o conteúdo dela tem que ser discutido por essa comissão e pelo executivo da Bahia também eu acho que a gente tem que fazer com que o executivo ele se posicione no debate cara a cara com os movimentos sociais e com essa comissão abraçando a importância dessa comissão de fato tentatividade convidar agora o procurador da república Marcos André Carneiro Marcos a gente a partir de agora porque foi o acordo que nós fizemos com o Cândido para ele se aproximando do meio dia nós faremos bala de cinco minutos mas é uma referência apenas para a organização do nosso Cândido tá bom? Boa tarde a todos eu queria agradecer aqui o convite nós acendemos no Ministério Público Federal de estar aqui presente dialogando com vocês nesse evento muito importante para discutir a violência sofrida pelos povos indígenas na Bahia meu nome é Marcos André eu sou procurador da república aqui em Salvador 17º ofício com atribuição exclusiva para populações tradicionais e eu estava ouvindo a fala de todos e realmente a situação é dramática realmente e da parte do Ministério Federal a gente tem discutido o que que a gente pode mudar e como a gente pode fazer para mudar no Estado Brasileiro para que não seja falido como disse há pouco o Maurício Tereno de fato eu não estou questionando de fato eu acho que o Estado falhou na proteção vem falhando na proteção dos povos originais mas não está nenhuma dúvida disso mas como é que a gente pode começar a reverter isso e aí eu vejo que eu estou querendo marcar uma coisa com a aula isso é 11 de 3 3 minutos eu vou eu acho que nós temos dois focos claros de atuação de um lado a a gente tem que pensar que a raiz da da violência sofrida pelos povos indígenas na Bahia está ligada à demarcação de terra e aí nós temos a atribuição federal temos a atribuição da União particularmente do Ministério dos Povos Indígenas e do Ministério da Justiça comunais com os órgãos federais a gente vê a gente sabe o processo de marcação tem caminhado se é que tem caminhado a passos lentos se é que tem caminhado eu estava discutindo há pouco com o Google da Anaí e o presidente da Anaí e compartilhando com ele meu amor espanto quando eu vejo as situações como por exemplo a Copinambal de Origência que não tem a pautaria declaratória publicada por qual motivo? nenhum assim do ponto de vista jurídico qual o motivo da pautaria não ser publicada? por quê? se você questiona você dispara não tem uma resposta não foi publicada porque estamos em análise das situações mas não é o caso não foi publicada porque não tem porquê por que não foi publicada? juridicamente não existe motivo não foi publicada simplesmente porque a pressão a pressão para que não seja publicada então a gente vê que esse é o primeiro problema isso está na raiz da violência sofrida pelos povos indígenas como todos falam aqui na questão da demarcação de terras isso é um ponto mas nós temos ainda outro ponto e aproveitando que nós estamos na Assembleia da Justiça Estadual que uma coisa é a demarcação de terras outra coisa é a segurança pública é o relacionamento polícia e povos indígenas e aí nós temos polícia civil polícia militar e polícia federal o meu tempo já deve ter acabado mas eu vou como é que a gente pode fazer para melhorar essa relação porque veja não é uma pergunta retórica frequentemente a gente recebe notícia por exemplo do nome da civil só para citar uma coisa de membros de povos indígenas que vão até a polícia civil e não recebem sequer atendimento vocês aqui de novo? vocês aqui de novo? e sequer tem o seu atendimento registrado no documento então esse é o primeiro ponto eu não vou falar muito eu estou falando muito bem polícia militar lá na situação dos povos pataxós extremo sul foi criada a força integrada eu acho que isso é o primeiro passo a força integrada por isso e o polícia era a polícia militar com atribuição exclusiva com atribuição exclusiva na matéria a resolver as passagens conflitos fundiares lá é o primeiro passo agora vejam nós não temos conflitos só lá nós temos conflitos na Bahia inteira e mesmo lá a força integrada mesmo no extremo sul me corrija se eu estiver enganado só abrange seis cidades a força integrada o coronel quem está na frente da força integrada é o coronel Anil tem 20 coronel Anil eu tenho recebido no Ministério Federal boas referências da atuação dele lá a crítica que se faz ao coronel Anil não é dele é a falta de estrutura disponível para eles relatam já tive relatos que se chama a roupa enfim não vamos adiantar mas o que eu quero falar da força integrada chamar a atenção é que a força integrada ela representa um avanço porque ela faz o que? especialização então muitos dos problemas que eu vejo da relação da segurança pública com os povos indígenas decorrem pelo que eu sinto falta de conhecimento preconceito falta de familiaridade com a matéria então vocês colocam uma polícia você cria no Estado da Bahia unidades específicas para atender povos tradicionais o que você faz? você traz especialização para a polícia o que eu estou falando foi objeto de um ofício deputado eu queria o seu apoio o Ministério Público Federal a Defensoria Pública do Estado da Bahia e a Defensoria Pública da União assinaram em 6 de setembro de 2023 o ofício conjunto número 1 de 2023 esse ofício é endereçado ao secretário de Segurança Pública Marcelo Velho o que nós pedimos no Conselho que estourou mas eu vou te mandar agora fazer esse ofício do senhor Jardim a gente pede a criação de uma força de segurança especial de uma unidade de investigação especial ou seja seja no âmbito da polícia militar seja no âmbito da polícia civil entre outras coisas a gente reconhece que a criação da força integrada e também da GEMACAL para quem está familiarizando com o assunto foi um passo mas um passo tímido um primeiro passo e nós precisamos evoluir talvez nessa ideia acreditamos que nessa ideia da especialização é que ela traz os maiores benefícios porque aí você consegue aperfeiçoar a relação da segurança pública com os povos indígenas porque aí você vai ter membro de segurança pública especializado no assunto familiarizado no assunto conhecedor das peculiaridades porque quando não se tem isso o que infelizmente muitas vezes prevalece é o preconceito muitas vezes e muitas vezes o preconceito às vezes o preconceito é até realizado não é nada se você possa falar vai mudar mas outras vezes esse preconceito em mente mais aberta pode ser mudado com conhecimento aqui o Cacinha saiu de Barra Velha criticou talvez com razão não vou tirar a razão dele o próprio Ministério do Fundo Federal mas aí vocês viram quem ele criticou um procurador que tinha atribuição geral ele não tinha atribuição só aqui indígena ele tinha atribuição geral agora nós criamos na Bahia colocamos dois procuradores sou eu e o Dr. Ramiro com especialização só de povos indígenas então você especializa você traz conhecimento você obriga esse ao procurador a conhecer você vai ter que conhecer a matéria você vai ter que estudar você vai ter que ver a senha tentar para as peculiaridades e é essa também da especialização que eu acho que a segurança pública da Bahia seja civil seja militar precisa evoluir e essa é uma das bandeiras do Ministério Público junto com a DPR junto com a DPU eu não vou me estender mais mas depois eu te mando a cópia do ofício se eu puder endossar esse pedido nosso talvez essa tentativa de aperfeiçoamento do Estado ou talvez trazer esse pedido para a discussão aqui com os povos com os povos originários tá eu queria agradecer a todos muito obrigado Obrigado por que a nossa comissão está aberta a receber a cópia desse ofício que obviamente o conteúdo muito interessa é essa audiência pública e a expectativa da nossa comissão de atuar e reforçar também muito obrigado pela iniciativa vamos atuar conjuntamente agora passar a palavra aqui para a nossa presidente da nossa comissão ou perdão da frente e vice-presidente da nossa comissão Bom dia Eu queria iniciar saudando todas as pessoas que viram aqui todos os povos indígenas que estão aqui representados e vou fazer isso saudando o Instituto IRE para lá no fundinho o Wagner Moreira porque Wagner todas as pessoas que estão aqui e com grande dificuldade chegaram até aqui são defensores defensores dos direitos humanos acho que foi um evento assim muito importante permitindo essa escuta uma escuta que é ao mesmo tempo muito necessária urgente pela gravidade da situação que vocês enfrentam no dia a dia então que é denúncia que é reivindicação e isso tudo se forma muito justa quero saudar essa mesa começando aqui pelo nosso presidente nosso proponente né dessa audiência pública deputado Hilton parabenizar parabenizar o deputado pela iniciativa e saudar todas as pessoas da mesa saudando essa mãe que há um ano perdeu o Gustavo certamente a pessoa que está com o coração mais dolorido mas compreendo também né até pelo modo que dizia de vocês o quanto essa dor é uma dor coletiva então quero saudar assim Candara Patachol e dizer que a vinda de vocês aqui a luta o testemunho é muito importante quando a gente viu quando a gente comemorou né o fato de nós termos tido a derrubada do marco temporal ao mesmo tempo deu pra sentir muito forte o quanto a proposição do marco temporal ela externa ela testemunha ela expressa o preconceito né o racismo histórico contra os povos originários é nesse momento eu represento a frente sócio a frente mista sócio ambientalista que também agregou a defesa dos povos e comunidades tradicionais tá com a gente na frente temos vários outros parlamentares então quero aqui me colocar enquanto frente né como um instrumento nessa casa que foi vocês propuseram a criação de uma frente no caso a gente tem essa frente a Assembleia Legislativa tem uma limitação para a Constituição de frentes mas quero aqui junto com o Hilton reafirmar o nosso compromisso entre as falas de vocês vocês trazem a cobrança da demarcação acho que o nosso governador além de ser indígena ele tem também uma proximidade muito forte com o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva que criou o ministério que tem lá Sônia Guajara e aqui na Bahia a gente tem a subrededência também de povos indígenas então creio que quero me colocar à disposição tenho certeza que a frente vai estar solidária nisso para que a gente consiga a audiência com o governador o governador tem recebido grupos por exemplo o coletivo de futebol que também reclama muito a garantia do risco de terra então tem vários outros grupos que já conseguiram claro nós já estamos finalizando um ano não estou falando isso assim achando que é muito não mas a gente celebra que o nosso governo tem recebido grupos do da sociedade civil e acreditamos que essa abertura meu querido Iulo é muito importante para orientar o governo então eu queria aqui junto com Iulo dizer que nós vamos lutar para que o governador em breve possa receber representações na Europa indígena para que a gente possa tratar acho que o governo da Bahia pode contribuir pode incidir no esforço de cobrar a atividade do governo federal essa questão aqui tão reclamada e legitimamente reclamada que se faça justiça que essas mortes sejam apuradas que o Estado não fique tão assim lento e não se omita da apuração porque isso é fundamental para que a gente interrompa esse ciclo e também acho que merece muita atenção o que vocês colocaram sobre como as políticas públicas não chegam então essas falas fortes aqui para além da questão muito séria que é a ameaça com que no dia a dia vocês vivem aflitos e tendo que se esconder e tendo que fugir e tendo que cuidar sempre com esse medo mas também acho muito grave a retaliação que vocês relatam seja no atendimento das políticas públicas seja no atendimento quando procuram as forças de segurança então certamente vocês tem uma pauta pronta nosso esforço vai ser no sentido de garantir que num tempo mais breve possível possa acontecer esse encontro que é uma demanda muito legítima de vocês com o nosso governador para que essas pautas possam ser tratadas e encaminhadas queria agradecer a vocês acho que essa coragem cada fala aqui é carregada de verdade carregada de muito sentimento e do entendimento de que a luta é justa acho que isso é muito importante então a frente parlamentar existe e nós vamos aqui nesse momento já tentar garantir que esse esforço que vocês virem até aqui possa chegar no mesmo do governador nós estamos aqui do lado de Jair que é um parente que hoje está na condição de coordenador de política dos foros indígenas representando aqui a secretaria e a superintendência e certamente Jair a gente sabe do seu compromisso contem com a gente também para que nós façamos esse movimento e o nosso governador possa receber acolher e se movimentar hoje na condição que ele representa para que haja um maior envolvimento do governo federal também e aqui na Bahia a gente cuida de nossa parte então saudações a todos complementar o Cacique e paiear também nosso velho querido amigo e todos e todas que estão aqui obrigada a gente vai dar uma fazer um artista aqui para uma fala muito importante apresentando o gabinete da deputada federal Sérgio Chacriabá o Eri Papachó ele vai falar aqui com a conferência com a conferência pronto parentes vocês estão me ouvindo? estamos aqui pronto bom dia a todos e a todas meus parentes eu me chamo Eri Meire sou do povo Patachó em vez desse chão de resistência sou assessora da deputada federal Sérgio Chacriabá hoje a deputada não pôde estar aqui porque ela está na CPM de outubro de janeiro mas eu vim aqui fazer essa fala e dizer que o povo Patachó resiste a juventude Patachó resiste e os povos indígenas do Brasil resistirão a esse tipo de injustiça de perseguição e de violência e dizer que sintam-se deputadas e deputados com a nossa deputada federal Sérgio Chacriabá Sérgio Chacriabá Sérgio Chacriabá é um impendidismo que está no congresso em defesa da demarcação de território em defesa da vida ontem tivemos aqui na Universidade Federal de Minas Gerais e conversando com a juventude do meu povo Patachó onde eles falaram sobre esse caso que é muito triste para a gente mas dizer como o doutor Fabrício Terena disse que esse é o momento que nós temos que estar ocupando esses espaços espaços onde vamos fazer justiça por todos aqueles que se foram lutando pelo nosso território então meus parentes eu quero dizer que Sérgio hoje ela é a deputada indígena mais jovem do mundo mas que como ela sempre fala que nunca mais o racismo da ausência então dizer que a gente está o nosso jurídico ele está dialogando conversando agindo juntamente com a PIB porque a gente sabe que não pode mais acontecer esse tipo de injustiça com a nossa comunidade com o nosso povo e dizer que quando eles matam o nosso jovem a nossa liderança a nossa criança nós brotaremos mais fortes e dizer que Gustavo vive em todos nós então dizer que nós estamos aqui Célia é um comandante indígena mas podem contar com a gente sempre e como eu falei que nós estamos aqui e temos realmente que está ocupando esse espaço para defender a nossa demarcação do território defender a nossa saúde defender a nossa terra e dizer que o Estado ele está pagando mas que nós estamos aqui resistindo para existir e vamos fazer justiça pelo povo pataxó e pelos povos indígenas de Minas Gerais muito obrigado sal da mesa especialmente ao meu povo pataxó que está em um sul da Bahia e dizer que vamos continuar lutando vamos continuar resistindo e continuar a defesa pela vida e pela terra muito obrigada gente nós vamos precisar muito da companheira da Sélia nessa vida do meu trabalho é uma coisa muito grande ter uma deputada como essa atuando com tanta combatividade como a deputada do Partido Social e Liberdade que é o meu partido e afirmar isso nós vamos precisar hoje da Sélia porque a gente precisa de lugar de fala muitos deputados aqui da Bahia com certeza vão se articular para que a gente consiga avançar em relação a essa situação especialmente a atuação mas também a agressão ao povo pataxó aos povos indígenas da Bahia mas nós sabemos a importância desse lugar de fala e agradecer muito a sua participação e a participação do nosso mandato forte abraço vamos agora para a fala de Kandara Kandara Mãe de Gustavo Pataxó um bom dia a todos eu me sinto é difícil falar mas a gente crê num criador que fez todo o universo então eles não dão força para estar aqui para poder nos dar seguimento na nossa luta ali eu perdi meu filho tem um ano eu perdi meu guerreiro meu filho que estava todo momento do meu lado tiraram um pedaço de mim um pedaço do meu coração e não é fácil passar por isso então até para respirar para me respirar é difícil né mas estamos aqui para falar o quanto ele era importante o quanto ele era importante continua ainda porque o nome dele não vai parar não vai parar de ser falado então ele foi um menino presente sempre na nossa luta no nosso povo e tem muitas crianças lá que estão muito abaladas ainda com isso tem muitas crianças lá que estão sentindo a mesma dor que eu senti e que eu sinto aqui eu agradeço né a cada um de vocês que estão aqui na mesa né cada um da autoridade cada um representante do nosso povo né que estão aqui então eu estou aqui para falar um pouco né da importância que era Gustavo e ali ele foi encerrado né pelo pelo sabe pelo algo algo que veio para matar todo mundo né então meu filho ele não está aqui em carne e osso mas eu sinto a presença dele aqui me confortando presente aqui comigo a cada momento né porque eu sei o quanto ele faz falta dentro do meu lar na hora de acordar na hora de almoçar na hora de dormir na hora de jantar e tudo né tudo que eu planto lá representa o Gustavo sabe por que porque ele estava comigo ajudando plantar uma sementinha então tudo isso aconteceu mas eu peço justiça autoridade eu peço justiça porque isso não pode acontecer no nosso povo de chegar pessoas criminosos para chegar e matar todo o nosso povo querendo nos matar querendo impedir nós de realizar aquilo que nós queremos conquistar que é a nossa liberdade né de nós respirar respirar o alívio porque respirar o alívio significa nós ter nosso salão de bem significa nós ter nossa terra nossa mão nós poder plantar nós poder colher para dar os frutos nossos filhos para nós comer nossa batata comer nosso empim comer nossa nossa banana ter na nossa mesa doutor autoridades que estão aqui nós lutamos por isso Gustavo lutava por isso Gustavo estava ali presente lutando por isso e ele se ele estivesse vivo ele ia ser um cidadão de bem sabe por quê? porque ele não pensava só nele ele pensava no povo e respeitava cada um de criança adulto ele respeitava porque eu ensinei isso ele e ele já tinha dentro dele também um dom mas foi impedido mas existe outros Gustavo que estão por aqui que possa realizar o sonho que Gustavo não realizou mas possa ser realizado através de outros Gustavo e até o que eu sinto eu completou um ano e não foi fácil não está sendo fácil para mim todo dia sinto a falta tão grande de Gustavo gente eu sinto a falta tão grande do meu filho sorriso não é fácil então meu filho eu não fiquei nem com a foto dele porque meu celular mas a foto que os parentes têm que enviam para mim eu não consigo olhar para a foto do meu filho porque meu coração derrete porque eu sei o quanto ele era valoroso na minha vida o quanto eu estava educando ele o quanto eu conversava com ele e ele conversava comigo me dava me dava carinho me dava carinho me dava palavras para mim tem hora que eu estava passando por um momento difícil e ele me comportava o Gustavo me comportava o Gustavo era alegre o Gustavo era que não a cigarra ele cantava dentro da casa nossa então essa era aquela alegria ter um menino o Moisés de um ano e cinco meses ele sentiu a falta muito decente de Gustavo e ele brincava muito então gente a falta muito grande na minha casa vocês não sabem ter a noção o que eu passo dentro da minha casa mas estou aqui doutor para falar que eu quero justiça eu sei que não vai trazer a vida do meu filho de volta não vai trazer mas eu quero que o responsável que tirou a vida do meu filho e os mandantes que eles venham responder pelos que eles fez de estrada pagar porque quem faz aqui tem que pagar pela justiça se existe utilidade existe justiça no nosso país no nosso Bahia vamos fazer acontecer não ficar engavetado mas vamos fazer acontecer porque o criminoso está solto antes de completar um ano que meu filho foi assassinado eles estão soltos na rua e aí será que é fácil para mim eu que sou mãe o nosso povo passa chó né ver toda essa realidade que está acontecendo eles tem que pagar lá o que eles fez não ficar sorrindo e fazendo igual da ação da nossa cara do povo passa chó da minha da José ou mãe não é fácil não e agora mesmo lá embaixo na base nós estamos lá sendo ameaçados continuando a ameaça do próprio fazendeiro né continuando a ameaça passando fazendo filmagem botando drone porque antes de que o Estado ser morto eles voltaram com drone lá e aí quando foi na madrugada nas 5 horas da manhã chegaram para matar todo mundo e deu mais um grande livramento que não morreu todos mas que nós estamos aqui para falar a realidade e a verdade porque a verdade tem que ser dita a verdade tem que ser dita e meu filho na hora que caiu ali pegou uma bala de fuzil atirado pelas costas e quem fez isso ele claramente sabia que era uma criança sabia que tinha mulheres correndo ali jogaram bomba teve gente teve outros outros jovens que caíram mais distantes porque aquela bomba que foi para poder matar todo o meio jogaram a força dela jogou e mais uma criancinha também o meu outro sobrinho um costado de Gustavo na hora que nós estávamos correndo que isso pegou nós de surpreção na madrugada então nós começamos a correr quase que ele ia também ser morto e outra coisa assim que eu quero falar porque depois que esse criminoso foi solto vieram as polícia fazendo uma ronda lá na frente e falaram algo que eu acho é um absurdo porque assim a própria polícia ela chegou falando que teve confronto agora confronto com qual é a confronto que teve né porque eles acham que foi é confronto eu não entendo bem mas a polícia tirou o dedo e jamais nós estávamos ali atirando de ninguém porque a gente foi surpreendido por esses pistões é tanto que eu estava dormindo na hora né eu estava dormindo num sonho eu sonhava com um rebanho de gado e esse rebanho de gado tinha duas ovelhas sendo desapartadas e eu não sabia explicar e falar que o nome dos fazendeiros estava enrapando aquele rebanho e naquele momento que eu fui assistente foi a hora de um tiroteio que ele estava atirando contra nós já entrando para matar a gente e ali nós começamos a correr com as crianças comecemos a correr pelo fundo e outros já rodearam pela frente e pelo outro lado e atirando atirando e balas então assim né esses sonhos já estavam falando que ia sair alguém do nosso rebanho e foi eu não imaginava o meu filho porque na verdade ia ser matado todo mundo mas eu perdi uma grande uma grande pedra valiosa na minha vida só que ele se encontra aqui do meu lado a vez da gente não vê mas ele se encontra aqui e eu creio que ele está o Senhor o Criador do Céu e da Terra ele está cuidando dele e ele se levou agora lá para o Senhor porque ele era um menino que não tinha maldade agora esses que tem maldade esses criminosos que ganhou do fazendeiro mexeria para tirar a vida eles tem que pagar de cara da grade lá de cara da grade e o fazendeiro ele continua ameaçando mais lá ele continua ameaçando ainda agora mesmo o outro fazendeiro o próprio que passou a terra com o outro ele está lá filmando e ameaçando e pedindo nós de trabalhar e eu quero justiça sobre isso e quero proteção lá no nosso território porque nós estamos vivendo lá e nós sabemos o que nós passamos todo dia lá e eu estou um ano sem dormir um ano sem dormir um ano e quem que dá força é o Criador enquanto nessa terra nós vivemos o povo pataxó nós temos a nossa realização que é o nosso território demarcado o nosso território demarcado para nós ter o nosso alívio nós andar na nossa reserva é bem viver como nós vivíamos antigamente bem e nossos antepassados porque vivíamos bem e essa violência acontecendo em nosso povo caciques sendo ameaçados não podem sair e nós vamos viver assim na nossa base e já tem um ano que eu não saio estou lá na base nós não vamos sair de lado nós não vamos sair de nossa terra porque nossa terra nós precisamos dela é o lugar que nós respiramos em nossa natureza e é lá que nós estamos e nós queremos nossa terra irmão para nós dar nossos filhos porque ninguém vai viver de escravizão porque fazer dele só quer escravizar o nosso povo e nós lutamos pela nossa liberdade para nós vivermos cada mãe de família cada criança viver bem e eu peço justiça justiça que veio outro jovem aqui também que veio representando o jovem patachó o jovem da comunidade porque tem outras crianças tem outro jovem que tem sonho para ser realizado e esses criminosos eles tem que pagar tudo o que ele fez primeiramente a justiça de Deus e a justiça aqui da terra tem que fazer valer fazer valer porque a gente não quer que outros Gustavos sejam mortos não a gente quer que outros Gustavos realizem o sonho de ver a terra demarcada e ver o sonho que eles têm realizado de nosso povo patachó e assim eu agradeço muito orgulhoso da sua fala da sua coragem e nós queríamos também agradecer muito nos totalizar em quanta comissão e é óbvio que torcer a gente está sendo feito o sumo dele é a covardia é a extrema covardia que foi perpetrada por esses mandantes principalmente pelos executores e a covardia que até hoje é de se desenvolve então agradecer muito a sua coragem a sua fala aqui nós vamos fazer de tudo para que ela realmente consiga o resultado que é a justiça passar a palavra agora para a defensora doutora alécia do chá obrigada dessa audiência que os povos indígenas tanto que eu faço eu faço parte de uma com muito orgulho mas o Estado falhou o Estado não falhou só quando ele não cumpriu a Constituição lá no artigo 67 do ADCT e que dizia que em 5 anos nossas terras estariam demarcadas e 35 anos depois elas não estão o Estado ele falha todos os dias ele falha quando o Estado tomba ele falha quando o outro ele falha quando ele não demarca nossos territórios ele falha quando a saúde não chega ele falha quando a investigação não acontece ele falha também quando a punição não chega e ele falha muito antes disso quando as políticas que poderiam evitar esse tipo de situação não acontecem não são feitas e aqui a última vez que eu estive nessa casa legislativa em uma audiência pública eu vim depois com os signos testigos para receber prêmios mas a última vez que eu estive aqui em uma audiência pública foi em março do ano passado para tratar sobre educação foi um evento bonito onde nós pudemos falar nossos professores falaram depois de 11 anos de vigência da nossa lei que trata sobre magistério indígena puderam falar sobre os problemas dela e muito mais em razão do esforço dos nossos professores do nosso povo do que com boa vontade institucional gratuita um ano e meio depois muita coisa mudou nesse cenário houve reajuste salarial reaprovação do decreto o PL embora esteja empacado na Secretaria de Educação está aí para alterar a carreira as coisas encaminharam eu quero acreditar que o dia de hoje é também um marco não só um marco porque nossa voz está sendo ouvida eu sempre me emociono quando eu ouço a senhora desde o ano passado quando depois do incidente nós estivemos lá na aldeia pela defensoria visitando fazendo as lutas eu sempre me emociono quando eu ouço a senhora porque quando o nosso tomba eu sou puxada mas quando tomba o nosso dói na gente também quando o Gustavo vai não é só o filho de Candara que vai é um pedaço do nosso povo do nosso povo indígena e é importante eu acho que deveria dói mais em cada um indígena ou não porque foi da Bahia e eu não falo isso porque eu sou baiana eu falo isso porque é sempre necessário lembrar o Estado brasileiro começou aqui e embora nosso litoral venda isso como algo muito bonito romântico e turístico dizer que o Estado brasileiro começou no nosso Estado começou aqui na Bahia significa dizer que a invasão as violências tudo de ruim que nós sofremos até hoje começou aqui também então nós não estamos quando nós não passamos os últimos quatro anos só sofrendo nós não passamos só os últimos seis anos pós-golpes sofrendo nós sofremos desde que esse projeto de Estado começou porque ele começa aqui mas ele não nos inclui e à medida que ele avança à medida que o Estado brasileiro vai crescendo vai se desenvolvendo nós somos invisibilizados nossos lutos e nossas lutas são silenciados e hoje depois de todo esse tempo é que nós estamos conseguindo num ato de resistência muito bonito do qual eu me orgulho num ato que demonstra que nós conseguimos transformar com a nossa luta aquele espaço que era de opressão em espaço de força tudo aquilo que tentaram nos catequizar nos subjulgar nos assimilar nós nos fortalecemos resistimos hoje estamos ocupando esses espaços estamos ocupando as instituições temos o Ministério é algo a ser celebrado mas também deputado é algo para dizer o Estado da Bahia precisa chegar mais junto do Ministério dos Povos Indígenas não só para pedir apoio que eu acho que é uma parceria útil mas é porque assim não foi instituído no início desse ano em janeiro se não me engano o gabinete de crise pataxó justamente em decorrência do excesso de violência contra o povo pataxó a previsão era que esse gabinete durasse 90 dias e dele deveriam sair alguns frutos por exemplo a elaboração de um plano de segurança nas aldeiras a elaboração de um projeto de políticas públicas para isso nós estamos em setembro são nove meses depois isso não aconteceu como foi colocado aqui por Camus o gabinete está sem se reunir há muitas demandas a gente sabe disso há muitas demandas do Ministério há muitas demandas da Sebron na Superintendência há muita coisa foi muito tempo sem nós termos sequer espaço no meio dessas institucionalidades no âmbito do Poder Executivo nós temos esse espaço está sendo ocupado tem muita demanda para resolver mas não dá para viver e apagar incêndio e é isso que eu quero falar nós precisamos encerrar hoje essa audiência pública e claro eu já estou me encaminhando para o final porque o objetivo é ouvir os parentes mas a gente precisa encerrar essa audiência com encaminhamento é bom saber que nós estamos sendo ouvidos é bom saber que os povos indígenas da Bahia estão sendo ouvidos na Assembleia Legislativa que é a Casa do Povo segundo a Constituição mas a gente não quer só ser ouvido ser ouvido a gente é todos os dias quando acontece quando as instituições se dispõem a ir até as nossas aldeias e eu posso falar sobre isso com propriedade porque eu tenho rodadas as aldeias desse Estado a Defensoria tem feito essa visita e até junho do ano que vem vai ter passado nos 32 povos mas quando a gente se dispõe quando as instituições vão até as aldeias vão até as comunidades quando vão é para ouvir mas não basta ouvir porque nossas dores a gente já conhece não basta ouvir e deixar a gente exatamente onde a gente estava só com uma diferença um pouco mais de esperança que depois se transforma em lamento que não vira política pública não traz solução não adianta isso então assim eu saludo com muito carinho o povo Patachó o povo do Pinambá que está aqui hoje ontem eu estava no meu território lá em Rodelas mas eu não poderia ter um chamado da VIB que eu não poderia deixar de estar aqui considerando que eu sabia que vocês iam se deslocar lá do outro extremo do estado eu vim lá do norte também porque eu sei da minha responsabilidade mas acima de tudo eu sei da minha função de dar o nosso recado nesses espaços e também essa audiência pública nós precisamos falar muito sobre o povo Patachó a violência é muito séria mas eu preciso lembrar que essa violência na Bahia ela não se limita ao extremo sul eu não sei se é do conhecimento de vossas excelentes mas o Chucachupan lá no norte da Bahia também estão sofrendo violência constantemente vai ser necessário que alguém tome para a gente fazer alguma coisa vai ser necessário que a gente tenha mais um óbito para a gente poder agir vai ser necessário que a gente perca mais um pouco que mais uma vez aquele chão seja regado sanguinoso para que a gente consiga chegar lá para que a gente consiga ouvir o chão bem não dá para esperar isso então eu agradeço a presença de vocês deixo registrado todo o meu carinho a felicidade poder caminhar com vocês me coloco à disposição coloco a Defensoria Pública do Estado da Bahia à disposição e ainda esclareço no que a Defensoria não conseguia atender no que foi suficiente quando o retorno não chegar podem cobrar porque a Defensoria Pública o Poder Legislativo o Ministério Público todas as instituições desse Estado elas existem para servir a esse povo os servidores públicos os servidores públicos e os agentes políticos também são eles são remunerados para servir a esse povo independentemente do histórico de racismo que nós sofremos nessas instituições do povo que não quer nos atender da delegacia que não quer registrar a policia no nosso nós temos as mesmas situações independentemente disso é obrigação é nosso dever estar cobrando porque é um dever deles nos atender a gente não está pedindo favor ocupar essa Assembleia Legislativa hoje meus parentes não é um ato de gentileza não é atender um chamado da FIV não é vir aqui para satisfazer os deputados é estar onde nós devemos estar esse espaço é nosso as instituições são as instituições são nossas e eu concordo com o Maurício nós precisamos ocupá-las também pela linha interna nós precisamos nos organizar politicamente precisamos fortalecer a bancada do COPA já existia a bancada do COPA na Bahia também mas eu encerro colocando mais uma vez a instituição à disposição me colocando à disposição saudando vocês e deixando aqui com muito carinho muito respeito um registro do respeito que eu tenho pela caminhada de vocês pela caminhada de cada um de vocês e de todos os povos da Bahia e pedindo ao deputado que essa audiência pública não se encerre e eu vou ficar aqui até o final não se encerre sem nós terem os encaminhamentos concretos porque nós estamos no segundo estado com a maior população indígena desse país a Bahia tem um governador o que eu tenho muito respeito também e se autodeclar indígena não faz sentido de jeito nenhum considerando o cenário nacional que nós temos hoje que não vou dizer que é um momento dos povos indígenas mas talvez seja um momento menos ruim de tudo que nós já vivemos porque esse estado não foi pensado para nós não faz sentido e eu acho que essa é a nossa briga tem que ser a nossa briga não faz sentido que a Bahia não se torne uma referência no tratamento que dá aos povos indígenas mas uma referência boa não dá para o segundo maior estado com o segundo estado com a maior população indígena desse país ser também o segundo maior estado que atratasse assim na liderança Lietor, muito obrigada Obrigada, doutora Alessia queria aqui ajudar para dentro o deputado Zola também porque o microfone está franqueado aqui para a gente se sentir à vontade e passar imediatamente para Ferri Matalaui que é coordenador de políticas para os povos indígenas apresentação para a gente bom dia a todos saudar aqui a nossa assembleia os nossos três votantes aqui presentes também as nossas danças aqui presentes aqui representados liga na presença nossas mulheres e que andaram a nossa força demonstra por nós a denúncia de tudo que nos traz pela violação não só da vida mas do povo pataxó dos povos indígenas dizendo isso dizendo a a nossa supridente da presença da chora está aqui que a agnaldo pataxó é nosso coordenador do boco e que já informou houve um assassinato de um parente lá em pataxó ela teve que deslocar imediatamente e o voo dela foi agora por 11 horas ela queria passar por aqui mas tinha também a necessidade de fazer as articulações em relação à segurança pública em relação do caso então não pôde participar conosco mas estamos aqui com o nosso coordenador Carlos Eduardo que é o nosso coordenador de assuntos fundiários que está anotando tudo ali em relação a esses assuntos que também acompanham as demandas sobre segurança pública e os conflitos que são acompanhados em relação ao governo da Bahia a nossa intenção de estar nessa audiência não só para credibilizar a escuta que a Assembleia está fazendo em relação aos povos indígenas mas estamos atentos e vamos levar para dentro do governo todos os instrumentos necessários que fazer parte da nossa atribuição uma outra questão importante é dizer da fundamental participação do governo da Bahia em todo esse processo lá no sul da Bahia a gente não tem o que se envergonhar do ponto de vista da política o governador não é apenas a palavra de dia tem tomado para si a responsabilidade de conduzir pessoalmente a questão quando houve os assassinatos ele já como governador a primeira questão passou dois dias praticamente parado do governo e eu fui distribuir disso oito secretários de estado lá no gabinete dele e ele tomando todas as providências necessárias e foi criado no governo anterior ainda a força integrada naquele momento não havia uma formalização disso e o primeiro passo dele foi formalizar uma portaria da Secretaria de Força Pública instituindo a força integrada para que pudesse atuar e naquele momento ali e é importante a gente às vezes ficar ciente disso além do comando de fora policiais de fora e tomando um comando outro adverso os dois comandos da região e importante dizer inclusive que em função disso depois do próprio governo entender necessário cinco comandantes da região foram distribuídos dos carros daquela região em função dessa questão do conflito da região e eu acho que isso é importante ser dito além disso todo o cuidado na contribuição imediata da investigação dos crimes em relação ao assassinato o crime que ocorreu contra Gustavo inicialmente estava sob a guarda da polícia civil nas investigações foi solicitado a federalização e imediatamente foi feito isso enquanto a questão do crime contra Samuel Inaui ainda continua com diligência em relação ao caso com uma situação bastante avançada mas também já com a solicitação de federalização que o caso assim que for encerrado a investigação a partir do Estado será também encaminhado a assistência estadual e a polícia federal pelo público dar continuidade para fazer justiça no caso uma outra questão importante dizer que para além da questão da segurança pública o governo vai estar muito mais interessado em criar condições para que os povos indígenas estejam devidamente representados no governo assim como Patrícia foi criado a superintendência antes a gente só tinha dois carros para você ter ideia eu e Rosana estava lá como apenas para acompanhar toda a demanda hoje nós estamos com 13 carros da superintendência e criando uma dinâmica diferente inclusive para vocês ter ideia é a primeira vez que o conselho dos povos indígenas criado há quase 12 anos foi no território indígena isso é muito simbólico lá no território do Pirambá nós acabamos de chegar no domingo de lá é a primeira vez que o conselho que é indígena é com metade dos conselhos indígenas a primeira vez nós somos no território porque tem a visão de uma pessoa que está na secretaria que está entendendo de que é necessário estar próximo para ouvir as comunidades para além disso o nosso governador que apesar de nossos parentes aqui estar reivindicando a justa audiência direto teste a teste com o governador ele falou assim olha antes de receber eu quero mostrar a ação e durante o acampamento aqui à frente dessa assembleia o nosso governador demonstrou não só a sua intenção de estar próximo de ir lá no acampamento mas anunciou mais de 200 milhões para ser investidos em estrada em escolas em água em abastecimento de medicamentos em uma série de outras questões então o nosso governador está atento a tudo importante dizer que em relação à posição dele isso não cabe a mim dizer em relação ao marco temporal ele foi um dos primeiros a dizer com a instância política a dizer que é favorável a declaração permanente da tradicionalidade dos povos indígenas portanto não ao marco temporal em relação às terras indígenas tem deixado publicamente dito que é necessário ser demarcado e é uma atribuição do governo federal a se fazer e nós temos tido duas vezes a Jatemi Brasília para estar com o ministro da Casa Civil com o ministro da Justiça e Segurança Pública com a ministra dos povos indígenas para solicitar providência em relação da marcação porque não cabe apenas só fazer a administração desculpar os mandantes da morte Gustavo de Nauí e de São Paulo é necessário demarcar o território indígena fazer a política pública e fazer o nosso povo estar com a paz necessária para poder reproduzir reproduzir a sua cultura de forma física e cultural então é necessário que todos nós estejamos aqui atentos que essa violação não é da agora mas há uma disposição do governo da Bahia estamos aqui atentos ouvindo tudo vamos levar a nossa superintendente Patrícia Patachó para a nossa secretária Anja Guimarães que está atento e acompanhando a nossa audiência e querendo todas as questões chegar ao governador e dependendo do governo da Bahia estaremos à frente desse processo para encarnar todas as demandas que aqui estamos acolhendo um abraço a todos nós estamos muito contentes com a sua fala muito afirmativa precisamos no entanto considerar que existe uma trajetória em relação a esse conjunto de problemáticas e as exaltões ainda não chegadas então eu quero reafirmar aqui o papel do parlamento é fiscalização síndrome executivo da nossa comissão e da frente parlamentar também e ainda que você tenha feito essa fala muito afimista alguém de dentro nós ficamos com essa que você trouxe realmente concreto mas nada disso digamos fragiliza a atitude que essa comissão vai ter agora porque nós tivemos depoimentos agora nessa audiência pública de que a alvardia permanece nos territórios então a falha existe a titulação não aconteceu ainda claro que a titulação vem do governo federal mas nós precisamos ter garantia de que esse processo vai ser sim acelerado e eu tenho certeza que as representações em aqui não vão abandonar a posição decidida e tem a garantia que a nossa comissão também bom muito obrigado pela sua fala passar agora para o coordenador nós já estamos finalizando tem três falas aqui nós vamos abrir para o público né então o deputado quer falar agora deputado então vamos aqui a palavra aqui para o deputado só função da prioridade inclusive regimental mas independente disso também pela força quero o compromisso do deputado com a causa também bom dia boa tarde mesmo já com o meu é mais de meio dia saudável mesmo aqui no de caú um abraço camarada ilto neusa todos e todas é desculpa o atraso eu estava em outras demandas aí ao início inclusive com o povo lá da região norte vira um abraço vira coroa aqui e essa pauta aqui é uma pauta como foi colocada aqui é uma pauta que vem muito antes da promulgação da nossa Constituição a Constituição só botou só se escreveu na Constituição mas é uma luta histórica e sempre é do nosso lado que tomba né do nosso lado que morre nos acham violentos mas quem sofre a violência somos nós eu digo nós porque todos nós temos sangue dos povos originários e nós temos uma coisa que a gente precisa corrigir nós como Estados eu sou da base governador Jerônimo a gente tem que aproveitar esse momento nós retroagimos bastante nesses seis anos de golpe é preciso acrescentar isso e a gente não pode perder a oportunidade nesse momento em que nós somos o governo de fazer a grande transformação não podemos fazer não podemos fazer como fizemos nos nossos quase 14 anos de governo Luiz e Dilma eu acho que Lula está com um perfil mais avançado mais corajoso nós temos a oportunidade de ter Jerônimo que é formado nas bases que tem que é indígena que é negro que a gente eu estava vendo uma fala num ambiente lá do negócio de vazio e destoava do ambiente que estava embaixo você vê Jerônimo lá em cima e eu sou de vazio né dos lados mais de São Francisco onde tem muitos povos indígenas entendeu lá tem muitos pós-originários muitas edirias no Casco no Balabá entendeu tanto na Bahia como no Pernambuco naquele eixo ali compreendido em São Francisco até a Lagoa Sergipe nós temos bastante e destoava aquilo a gente não pode perder essa oportunidade que nós fomos reconduzidos por um trabalho que a gente fez tímido em alguns setores se a gente conseguiu distribuir renda a gente não conseguiu regularizar as nossas terras a gente não conseguiu titularizar as terras dos povos indígenas nós tivemos um problema que há alguns dias atrás inclusive a Comissão de Direitos Humanos está indo lá na nossa região que nós tínhamos outro problema que a gente discutiu eu discutia isso com o governador discutia isso com o Gerson Cabrinho que é a questão da regularização das terras de fundo e festivos deles são áreas indígenas que tem povos indígenas se não são alvo declarados mas muito tempo você olha na formação no rosto você vê que são povos indígenas e lá em Campo Alegre foram alvejados três lideranças por quê? porque a terra começa a se valorizar a terra começa a ter minério investimento em energia renovável começa a se valorizar aí chega ou gente daqui do Nordeste com grana ou com acesso a crédito ou do Sul ou até do estrangeiro como foi o caso de Campo Alegre saem comprando as terras fecham expulsam as pessoas e as pessoas quando ouçam resistir são alvejadas foram três pessoas alvejadas com tiro lá de capanga de servidores do Estado da Polícia Civil que alvejaram esse termo eu fui pra dentro a gente está dando uma data pra ir lá a polícia está em cima isso é indegável a providência foi rápida mas precisa ter punição precisa ter punição quando está tendo punição nos atos do alquista a gente não pode mais esse negócio de anistia porque o menino da periferia que comete crime não tem anistia ele vai preso e quando sai da cadeia não é mais um pra nada o homem e a mulher que é preso na periferia depois que ele sai não arruma o emprego ele está excluído da sociedade agora o criminoso que mata o forceiro que mata o indígena que mata o quilombola normalmente é que nem o cara que leva o fuzil pra favela o cara que mata o fuzil na favela ele não é preso já o cara que vende a peteca que vende a trouxinha que está com o fuzil lá tirando uma de herói ele é preso ele é morto então a gente não pode perder essa oportunidade não é de perseguir é de fazer justiça não é de perseguir não há essa de perseguição não há essa de perseguição é fazer justiça então a gente está num momento que a gente não pode perder essa oportunidade que a população baiana e a população brasileira deu novamente a gente a gente tem que ter coragem de fazer a transformação nós não temos um problema de regularização fundiária na Bahia que é a gente precisa rever isso a gente precisa avançar nisso que a partir do momento que você não regulariza a terra você dá a oportunidade de alguém dizer que é dono e acontece o que aconteceu em Campoaleg acontece o que aconteceu aqui com a em Bernadette entendeu então acontece com essas essas questões então você não é gentil eu quero dizer que é dono agora porque lá lá em Casanova você tem ideia chegou um sujeito lá dizendo que era dono de 500 mil hectares de terra em Casanova 500 mil hectares mais ou menos parecido com algumas dessas barreiras os caras fazem para fazer um parque solar ou parque eólico ou mineração ou até às vezes para botar como garantia de crédito de área de reserva e área do sul que eles já desmatavam ou em qualquer outro lugar então esse é um debate que a gente nós que estamos engajados nesse debate que estamos engajados nessa situação forçar conversar para que isso tenha velocidade tenha velocidade tem muita dificuldade eu já disse isso de fazer regularização de áreas lá no sertão e olha que o semiár o semiár ele é imenso ele é imenso e tem muita riqueza mineral aí tem a riqueza da questão da agricultura irrigada então o meu registro daqui é primeiro Hilton Neuza todos e todas que aqui estão o governo de Jerônimo podem contar assim com a nossa nosso mandato eu tenho três vezes vereador em Juazeiro então o terceiro mandato de deputado e a nossa pauta na hora de escolha é com o nosso bispo Dom Beto que a igreja católica tem acompanhado essas lutas lá historicamente desde o José Rodrigues lá em Juazeiro agora com o nosso bispo Dom Beto na hora de fazer uma opção na dúvida faço a opção para os mais humildes então é assim que o nosso mandato quando eu fiz a manifestação lá nesse último crime que aconteceu lá em Capadega eu recebi diversas obrigações por isso uma parte de pessoas me pedindo para sair baixo outros pedindo para não entrar uns com medo e outros achando que é direito das pessoas e que o povo lá de fundir baixo está errado como é que o cara está até naquela situação nós estamos aqui há mil e anos nós estamos aqui há mil e anos certamente falando nós estamos aqui há mil e anos como é que está a terra se nós estamos aqui há 200 anos e a gente foi passando de família a família vai passando de um para o outro e o cara chega lá compra uma terra 50 hectares 100 hectares 200 hectares muitas vezes com a doença de pessoas de cartórios vai lá e sai fazendo isso vira 2 mil vira 20 mil vira 30 mil e vira 500 mil como vira em casa do alto se os forçados não reagem ameaça tocar todo nas máquinas e vai perder as terras deles que estão criando o bolo dele fazendo a agricultura dele fazendo a agricultura familiar então assim fazer esse registro aqui e dizer que contem com a gente contem com o nosso partido e a gente vai estar firme nessa onda aqui um abraço obrigado gente nós inclusive já fizemos aqui precisamos das assinaturas da CPI da grilagem das terras públicas pelo grande atifúndio aqui na Bahia nós estamos de apoio político para isso que realmente a situação é dramática no oeste baiano já existem denúncias que vai ter conflito de grilheiro com grilheiro porque é escritura falsa brigando com a escritura falsa da escritura da escritura então aproveito aqui também para pedir esse apoio e registrar a presença do deputado Vila Coroa também que é alguém que tem toda uma história eu não preciso dizer isso para vocês de dedicação a essa causa e com certeza daqui a pouco vai estar conosco novamente aqui ocupando a segunda muito obrigado pela sua presença da Tazia pronto vamos te convidar aqui representantes da FUNAI do Regional do Sul da Bahia Cacique Aruan depois do Cacique Aruan nós temos duas salas e chegou a nossa mesa aqui apenas uma inscrição as pessoas se inscrevam aí é porque nós precisamos chegar eu volto aqui ó os altos tá perdendo as inscrições tranquilo boa tarde boa tarde valentadas boa tarde boa tarde bom primeiro quero saudar aqui o deputado Ildo Coelho e também o representante da PIB vou proporcionar aqui o nosso estado essa audiência pública vai estarmos debatendo a violação dos direitos dos povos indígenas na Bahia saudar aqui o nosso presidente do conselho de Cacique Sinui e também a nossa vice-cacique Maria e aqui em nome dos nossos parceiros Guga Sampaio e Chida Brasileiro que dedicaram aí as suas vidas e dedicam pela defesa da causa indígena na Bahia e no Brasil e aqui saudar também o procurador federal que estou tendo a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente que tem feito um excelente trabalho na defesa dos nossos povos deputado é importante aqui se destacar de questões de responsabilidades tanto do governo estadual quanto do governo federal que passamos seis anos de governos com a política anti-indígena principalmente da demarcação dos nossos territórios nos momentos da administrativa porque não tínhamos um governo alinhado com as nossas bases mas agora estamos um governo sensível à causa indígena e também proporcionando dentro do próprio estado a criação do ministério dos povos indígenas com a nossa ministra Joana Guajajara a presidenta da FUNAI nossa presidenta Joana Luapixana aqui na Bahia a coordenação do Sul da Bahia também São Francisco indígena o Distrito Especial Sanitar de Saúde também indígena mas eu digo aqui também para os nossos parentes para todas as autoridades que não basta apenas os nossos participarem do espaço de poder é necessário também que decisões políticas sejam tomadas para realmente fazer essa garantia dos direitos indígenas que estamos num governo sensível mas sabemos que vários deputados federais e estaduais que foram eleitos não são sensíveis às causas indígenas e quando você convide com a posição do governo executivo do poder executivo fica nesses entraves de negociações principalmente sobre os nossos direitos que é a garantia da demarcação dos nossos territórios então posição política precisa ser tomada porque se não passa governo e entra governo e os povos indígenas ficam aí cada vez mais com seus direitos sendo violados falo isso que fui indicado pelos nossos caciques lideranças organizações indígenas da Bahia na função que aqui estou de coordenador regional da FUNAI fui indicação política nessa responsabilidade fazer um trabalho realmente do fortalecimento da presença da FUNAI nas nossas bases é o que estou fazendo os nossos caciques lideranças aqui são testemunhas do que o esforço que a gente tem feito para poder estar junto para estar dialogando para estar recorçando para estar fazendo articulação com as restrições de Estado para a defesa dos direitos dos nossos povos mas também são testemunhas de que o Estado da Bahia também tem que criminalizar os nossos povos por meio das suas forças armadas a gente fala que em qualquer setor público temos os bons e os ruins tem uma atuação efetiva da Polícia Militar e Polícia Civil e também da Polícia Federal nas nossas localidades agora na minha entrada temos feito um trabalho conjunto inclusive de andar nas comunidades para fazer um trabalho de pacificação e mostrar também o poder do Estado nas nossas aldeias por meio do governo federal mas gatilhos também de policiais foram puxados para que matasse três jovens indígenas e essas pessoas precisam ser responsabilizadas não apenas quem puxou o gatilho mas também os mandantes porque até agora foram presos cinco policiais militares que participaram das ações diretas mas usaram o direito constitucional de ficar calado de entregar os mandantes até agora no decorrer da questão processual que eu saiba não foi ainda indiciado encaminhado nenhum fazendeiro que foi mandante do crime então é necessário ter essa investigação mais profunda porque se teve quem executou teve quem mandou vai topar algum rastro dentro aí de quebrar os seus sigilos bancado telefone ou seja lá como é que for vai poder estar entendendo então eu aqui enquanto servidor público coordenador regional da FUNAI do Sul Bahia tenho responsabilidade de estar fazendo esse trabalho nas nossas bares fazer essa articulação com o governo referente ao território como é Chatebar nossa equipe fundiária está trabalhando para responder as contestações são 152 contestações que estavam a ser respondidas então o nosso pessoal está em cima disso para concluir até o final do ano fazer essa resposta o território Barra Velha e o território Tupinambá de Olivença está na mão do governo lá do ministro da justiça a portaria declaratória a gente precisa de decisões a gente não precisa de discursos ou participação direta em eventos para dizer o que vai fazer nas questões práticas da base para unir esse impacto que está acontecendo nas nossas comunidades que vidas estão sendo cerfadas e nós enquanto os servidores públicos temos responsabilidade no mínimo e no sem corrigente de fazer essas denúncias e estar acompanhando as nossas instituições indígenas os nossos caciques e lideranças para fazer valer o direito da vida então me coloco aqui à disposição da Assembleia Legislativa da Bahia para qualquer outra informações técnicas que porventura possa querer para poder estar tendo esse diálogo mais perto também das nossas comunidades aqui o reservado que foram feitos os nossos caciques de liderança as nossas caciques que estão aqui presentes são todas verdadeiras porque eu realmente de fato e de direito o senhor Pataxó lá do extremo sul liderei o movimento indígena daquela região para fazer essas cobranças junto ao Estado mas o nosso povo disse que eu precisava estar em outra posição para ajudar nessas cobranças não é porque eu estou aqui com o governo que eu vou também calar minha voz de indígena eu não posso ser conivente com as situações que possa estar acontecendo e que estão acontecendo no nosso território então tanto o governo do Estado da Bahia e o governo federal tem responsabilidade para essas violências que estão acontecendo em nosso território forte abraço para todos vocês muito bom a sua presença da presença federal o doutor Roberto Bias Silva doutor Bruno Marconi 25 minutos Boa tarde a todos eu vou levar mais ou menos do que os 5 minutos até pela avançada da hora e porque praticamente tudo que tinha que ser falado em relação à situação na live já foi falada em relação especificamente à questão da violência no 16º da questão policial do Estado da Bahia já foi falada aqui da criação da força integrada entre a polícia militar polícia civil polícia federal inclusive a polícia federal mantendo uma base com uma equipe fixa na região da Marajú por ser uma cidade mais equidistante dos principais pontos de conflitos recentes que nós temos na região mas gostaria de lembrar que muito se fala da polícia muita polícia é criticada e muitas vezes com razão mas a questão da violência quando chega para a polícia ele vê que todas as outras instâncias do Estado falaram porque ninguém deu educação ninguém deu condição de vida ninguém deu saúde ninguém deu nenhum tipo de estrutura estatal e aí quando a gente história o que ocorreu da polícia inicialmente da polícia militar que quem está mais à frente depois na sequência com a polícia civil e com a polícia federal para investigar a situação daquele crime então tem que lembrar que a questão da violência passa muito mais para o próprio título do evento não é só de violência de segurança pública mas sim violência de direitos dos povos e a violência dos direitos dos povos indígenas da Bahia vem sendo negligenciada e violada muito mais com uma muito mais ampla do que apenas de segurança pública então isso que é muito importante vocês cobrarem vocês exigirem que só dessa forma a gente consegue melhorar e do ponto de vista imediato da violência no sentido mais diário da palavra o principal ponto para melhorar isso para reduzir drasticamente é brigar com o que vocês estão brigando que é a titulação das terras a delinização das áreas tenho certeza a convicção absoluta que com isso resolvido a questão dos conflitos se reduzem também de forma bastante drástica a um ponto muito mais viável de se conviver e se controlar e se reduzir e melhorar a gente vai ter que colocar o tempo restrito de 12 minutos é o perdão desculpa ainda faltou aqui a apresentação de uma foto de Wagner a parede está meio estendida aqui e eu acabei me passando mas Wagner uma palavra cinco minutos bom dia a todas e todos eu me chamo Wagner Moreira cordeiro e dedo assessoria popular que está fazendo a gestão do programa de proteção de defensores de direitos humanos aqui no estado da Bahia breve a gente vai contar com a ajuda do Correio Ponte só para dar um pouco desse panorama mas queria saudar a mesa com a mesa dessa não tem como a gente não saudar queria saudar Maurício Braga Soruí Carru Hilton Jerry Dário Lika Alex e Marcos uma mesa com bastante comprometimento com essa pauta mas temos um contexto específico que de alguma forma o elevado grau de conflito que a gente está assistindo ele se dá também e a gente precisa reconhecer por uma estratégia acertada dos movimentos indígenas nós saímos no censo de 2010 de um total de pouco mais de 60 mil indígenas autodeclarados na Bahia para mais de 190 mil indígenas autodeclarados agora em 2022 a população indígena na Bahia mais do que triplicou e o resultado dos conflitos fala porque os reavivamentos estão acontecendo porque o chamado dos movimentos foi escutado que está tendo resposta então parte dos conflitos também se dá por uma estratégia acertada dos movimentos indígenas agora a gente precisa dar conta de um passivo fazer que a política pública dê conta de responder a essa demanda e a esse compasso de organização do movimento indígena dos movimentos indígenas e infelizmente o nosso cenário ele não é dos mais positivos queria pedir para passar os slides passar novamente por favor então tem um pouco a ver com o que eu já coloquei nós temos uma população aqui na Bahia de quase 13% da população indígena passar novamente por favor o grosso dos conflitos e da população indígena estão nas regiões do extremo sul passar novamente por favor infelizmente nós temos um quadro em que a Bahia só perde para o Pará no registro de violência contra povos e comunidades tradicionais e boa parte desses eventos de violência se dá também contra o movimento indígena de uma forma geral população indígena de uma forma geral sendo que a maioria dessas violações elas também tem um olhar de gênero e lesão corporal como uma das principais ou seja tem violência física de alguma forma no grosso das violências cometidas contra povos e comunidades tradicionais passar novamente por favor aqui na Bahia nós temos 68 lideranças indígenas dentro do programa de proteção defensora de direitos humanos aí a gente pode falar assim ah é um dado positivo não é são 68 pessoas com a vida ameaçada reconhecida pelo Estado que precisam de algum grau de proteção os indígenas são o maior segmento dentro do programa de proteção quando a gente fala de ameaça nesse caso aqui a gente não está falando de um vizinho que numa briga individual xingou o outro vizinho a gente está falando do agronegócio ameaçando a gente está falando de grandes empreendimentos ameaçando a gente está falando do narcotráfico ameaçando porque estamos vivendo realidades muito plurais nós temos hoje um número muito grande de indígenas na sociedade civil ocupando cargos públicos que estão com suas vidas ameaçadas nesse exato momento nós estamos aqui convivendo com duas listas uma em Novos Guerreiros outra em Barra Velha com nomes de indígenas que estão na lista para morrer nós estamos passamos agora boa parte de setembro com 10 indígenas fora do território de Novos Guerreiros quatro lideranças o cacique o vice-cacique duas lideranças locais e seus familiares fora do território retirados pelo programa porque está num contexto de alto risco e é importante que a gente traga essas informações para cá parte das pessoas que estão aqui sabem ajudaram no processo de articulação e saída nós estivemos em Barra Velha nós não estamos fazendo ouvido de mercador com o que Surui traz aqui quem vai ao território conhece a realidade do território e sabe a dificuldade porque é fazer qualquer viatura entrar lá do asfalto e fazer chegar dentro da aldeia leva o que ele está trazendo aqui não está sério é um território onde os grandes empreendimentos turísticos imobiliários de luxo estão em um território com grava de pressão altíssima é um território que está tendo várias cancelas que passam por várias barreiras a chegar ao território então nós sabemos da dificuldade da seriedade que está sendo relatada aqui mas é também importante falar que só o programa não vai dar conta desse processo programa que está lidando com 126 pessoas ameaçadas de morte na Bahia sua maioria indígena segundo o maior grupo vulnerável são os quilombolas também com muita precariedade de política pública para responder a esse grau de vulnerabilidade e a esse alto grau de ameaça vídeo que aconteceu com Bernadette que era uma protegida do programa falar que o programa existe não é falar que o programa não tem falhas é falar que o programa está funcionando a todo vapor mas é falar pelo menos da importância de se visibilizar o alto risco que as lideranças indígenas estão sofrendo na Bahia então nós estamos vivendo num contexto em que várias lideranças e várias pessoas que estão sendo assassinadas então isso dá o tom do grau de outras violências que também acontecem no território e que não chegam a um resultado morto então o nosso quadro aqui na Bahia é um quadro muito complexo e que precisa de uma atenção específica para dar conta desse processo e é um dado subutilizado para finalizar eu quero só para que vocês tenham ideia do impacto do volume de lideranças ameaçadas quatro etnias em 12 municípios municípios concentrados na região do extremo sul e aqui um pouco por etnia passar novamente vamos avançar só por conta do horário dos pataxós 30 protegidos incluídos em quatro municípios estão na maioria do território do Prado inclusive onde o menino Gustavo foi assassinado passar novamente 23 Tupinambás em seis municípios distintos falando aí um pouco também dessa dinâmica dessa dificuldade da gente acompanhar com o maior volume de protegidos em Guararema também pelo recorte de como o bolsonarismo e de como as não-respostas daquele território em termos de política pública agudizam determinados contextos e por fim em menor número os Trocatupã com três protegidos em Paulo Afonso e Ribeirão do Largo com os Camacãs com quatro protegidos no território mas também com bastante compartilhidade no território que tem outras duas etnias e aceitamentos orais esse panorama é para a gente tratar com seriedade a gente não está tratando só de números e a gente não está tratando só de indivíduo quando nós temos lideranças ameaçadas sem conseguir exercer a sua capacidade de articulação e de representação dentro do território nós temos um território enredado em um território sem voz um território sem liberdade de articulação protesto manifestação e de exercer a sua autonomia daqueles que os territórios elegeram para representá-los à frente dessas pautas tão importantes então obrigado a grande válida é o que vai estar muito contente ao final dessa agência pública então sem mais delongas Marlene eu vou chamar Marlene Sataxó eu vou chamando a primeira pessoa e depois logo a segunda se posiciona tá bom gente? nós vamos agotar referências de dois minutos porque o público está claramente já né cansado e nós temos problema com a questão do próprio espaço né servidores que estão aqui valendo dois minutos depois segunda então eu quero dar meu boa tarde boa tarde para todos e todas quer dizer então minha palavra é só dar um pouco ajudar os parentes a fazer denúncia nós estamos deslocando de nossa comunidade porque nós estamos aqui para fazer nossa denúncia aproveitar essa oportunidade que nós estamos tendo agora eu estou bem vindo aqui falar primeiro né é falar para vocês e da institucionalidade né ter pressa nisso porque a gente estamos nossas lideranças todos né processados para ser presos muitos não podem sair eu estou bem vindo aqui falar pelo cacique Bacurau né que ele está sendo processado por 10 10 processos de prisão que ele está tendo um porquê que ele tem lutado pelo território esse território que nós estamos aqui falando né pelo nosso território que ele está na luta né sempre ajudando no povo indígena eu quero dizer para vocês turidade nós não estamos aqui brigando né pela coisa que não somos nós esses objetos que nós estamos tendo nossas lideranças processadas nós temos perdido nossos jovens né é pela coisa que somos nossos não é do fazendeiro é de nós indígenas o Brasil somos nossos nós estamos querendo um pedaço dele para nós criar nossos filhos nossos netos e quero dizer para vocês eu sou mãe também de 14 filhos eu falo com orgulho não tenho vergonha eu criei 14 filhos hoje meus filhos são 14 de 15 família de meus filhos eu sou tudo família já dos 14 filhos eu quero dizer também que uma mãe quero pedir vocês turidade né nos ajuda dá socorro para nós porque nós estamos lutando por um território que somos nossos não é do dos fazendeiros não como eu vi na 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 mídia um fazendeiro dizendo né que agora aí é fome no Brasil um porque então ele quer dizer isso quer dizer que só os fazendeiros que tem dinheiro só eles que tem coragem para lutar nós indígenas também tem nós depende do do projeto para nos ajudar no projeto para nós trabalhar na nossa terra nós também na minha decisão do meu terceiro quando nós vem a nossa terra é marcada nós vai brigar na prefeitura pedir uma prefeitura para nós pôr nossas coisas de roça eu já estou escolhendo o nome desse espaço nosso a feira dos preguiçosos eu quero trazer para os parentes aqui esse desafio botar o nome da feira dos preguiçosos naquela feira vai encontrar tudo eu quero falar para vocês e meus parentes que estão aqui e dizer também ganhar só um pouquinho de tempo para falar para vocês quero trazer também repostar o que o meu cacique falou sobre a CESAI eles têm negado o apoio para entrar na base que nós estamos esperando nossa demarcação nossa terra eu tenho filha eu tenho Nora foi negado também que não foi do carro da CESAI que está dentro da área eu quero trazer também aqui ajudar o pedido deles e isso é falta de vergonha porque índio nós somos índios que na hora é da capital nós não vamos perder o nosso natural nós não vamos perder o nosso direito porque o nosso direito é por isso que nós somos um povo indígena por isso nós somos um povo indígena somos orçados porque nós sabemos que tem uma lei que dá proteção aos indígenas eu quero dizer repassar o pedido de meu cacique de cirurgia também eu quero dizer para vocês turidais vamos acabar com isso essa incriminação né numa sexta-feira o cacique Pacureu mandou mensagem que eles não dormiram porque fez três no meu net do fazendeiro de de Selino né que ia lá para a base deles então no caso eles iam atacar o cacique né Pacureu de noite três caminhonetes deles querendo atacar e eles não dormiram de noite né eu quero trazer para vocês turidais consciente tem que acabar isso nós estamos lutando por uma questão de nosso não pode nós nós não estávamos na luta nós não estávamos levando nossa vida de nossos filhos nossos netos para aquela luta eu quero dizer para vocês turidais nos ajuda nos socorre porque nós não queremos percar mais de ninguém nem de nossas lideranças nem de nossas crianças né eu quero dizer para vocês é isso e eu quero falar com uma mulher falar para vocês turidais eu não vi o fazendeiro de Sérgio da Graz um porquê que eu não vi eles já têm matado né hoje já mudou história não é mais de choleiro hoje eu estou mandando a policial vai determinar a vida de nós porque nós estamos numa briga pelo território que somos nosso né eu quero dizer para vocês nós não vimos botar ele lá de Sérgio da Graz pelo dia mas ele está solto um porquê ele tem dinheiro e nós estamos brigando pelo turrão de terra para nós ser de verdade para nós plantar para nós criar nossos filhos nossos netos que não tem dinheiro que pague a terra porque a terra ela tem que trazer muita coisa para nós ter vida ter para nós viver saúde sentir o ar da mata isso faz parte de nossa saúde também tá bom eu quero deixar meu recado eu tinha muita coisa para falar mas porque o tempo não dá oportunidade mas nós temos mais tempo para nós falar obrigado gente bom dia obrigado pela oportunidade de falar eu queria muito a dizer mas cada tentado da hora eu vou tentar falar uma coisa que me parece essencial se diz para esses dois minutos o professor Marcos André lembrou bem que a terra do pedro de Barola Invença não tem nenhum impedimento para ser demarcada já poderia ter sido demarcada além da terra do Barola Invença também a terra barra velha do Monte Pascoal não tem nenhum empecilho para ser demarcada todas essas violências que foram matadas aqui hoje em breve delas caso de Gustavo de Nauí de Samuel a fazenda Brasília que é um corpo de brasileiros encravado na terra indígena tudo isso acontece na terra indígena da tabela do Monte Pascoal ela está pronta para ser demarcada não existe nenhum trago administrativo nem judicial para que isso aconteça quem diz que isso acontece está fazendo postulando de fumaça então por que a terra indígena barra velha do Monte Pascoal acima de Nauí de Invença não teve ainda seu processo de marcação encaminhado para o portarismo do Estado de Justiça eu vou simular aqui um diálogo que eu tenho tido com amigos com pessoas que trabalham no Estado de Justiça em cargos importantes não vou citar nós pergunta por que o Ministério do Estado de Invença ainda não encaminhou a portaria para a publicação do Estado da Justiça resposta ainda não encaminhamos porque não queremos encaminhar para ficar engavetada a lei de Jota a gente precisa antes negociar politicamente para que ela possa ser de fato publicada aí eu pergunto mas o Flávio Dino ele vai engavetar a portaria agora resposta não Flávio Dino não não é ele não minha pergunta então quem é que nesse momento impediria essa portaria de ser publicada resposta a Casa Civil a Casa Civil vocês sabem do que eu estou falando a terra indígena Parachó Barra Velho no norte Pascoal e a terra indígena de Nova Iversa duas terras importantes e grandes da Bahia só não estão demarcadas ainda porque a Casa Civil não deixa será que eu estou falando verdade aqui é o que se comenta é o que se comenta em Brasília todo mundo comenta isso é um caso de veto político por que que ninguém fala isso abertamente porque o Ministério dos Polonígenas tem a expectativa de demover esse veto né e quando eles não conseguem demover esse veto se faz a choca e continuam sendo assassinados então o que eu faço aqui a vocês o que eu faço o que eu faço o que eu faço no governo o que eu faço no governo é que nos ajudem 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 os pataxões ajudem os povos indígenas ajudem os mistérios dos povos indígenas a demover esse veto político que tem impedido essas terras de serem embarcadas obrigado o que eu faço ela tá acontecendo porque tá comiam não a cena em ce determinada então nós voltamos aqui dois minutos Bom dia. Eu gostaria de dizer primeiramente que eu gostaria de desenhar esse mapa aqui, na parede, porque sempre quando eu falo sobre o território, sobre nossa região, eu desenho, eu descrevo assim, falando da questão sociopolítica, socioambiental, alimentar e desenvolvimento do nosso território. Isso é assim na roda de fogueira na aldeia, é na escola, é na Europa, onde já tive duas vezes, fazendo incidência internacional, em 2016, na Noruega, ano passado de novembro, na Alemanha, França, Suíça e Bélgica. E dizer para vocês que nós somos um povo invisibilizado, fazendo o meu diagnóstico, que eu também sou perito nas coisas, nós estamos sendo invisibilizados, tanto lá fora, como no Brasil e na Bahia. Isso tem que acabar. Essa estratégia de invisibilização é de domínio e de destruição. Porque quando eu estava na Europa em novembro, denunciamos os crimes contra o povo um dia do Brasil e Pataxó, e voltei de lá para cá, passou transição de governo, golpe e anomâneo, tanto problema, e foram invisibilizando a gente. E foi deixando o nosso caso para lá. E eu falei, nós vamos ser invisibilizados mais uma vez. Fez aquele fuar todo. Eu pergunto a vocês, o que que resolveu? Está aqui o documento, a carta para o presidente Lula, lida lá, entrega na mão de Sônia Guajajara, o joelho que foi lá. E deixei bem claro, nós queremos resposta a essa carta, queremos reunir com o presidente para tomar posição de uma vez. O que que foi respondido disso? Nada. O gabinete de crise, o comitê de crise, sei lá, que foi instituído. Eu participei de várias reuniões online, tive lá em Brasília, na última que teve. Eu podia até falar do gabinete que foi tomado lá, que disse que não podia nem falar. Mas, já resolveu ou não, aquetou, abafou o caso, mais uma violência. E dizer também que o governo da Bahia, não, não vou tirar chapéu, não vou fazer, porque o governador Jerônimo, ele é sombra de Rui Costa ainda. Nós temos uma casa que está aqui do governo, que para mim isso aqui é uma sede de uma fazenda, do grande coronel, onde rei os outros coronel. E nós nunca fomos recebidos por Rui Costa. E para mim, gente, o governador Jerônimo, na hora que ele olhava nesse olho aqui, sentado, não é assim não, sentado numa mesa aqui redonda. Olhado no meu olho, olhado no olho do Rui, olhado no olho do Zé Fragoso e de outras autoridades indígenas que estão aqui, e dizendo que estão para resolver as coisas e mostrando, em prática, aí eu sei. Mas enquanto está só no colorido do cocai e do blá blá blá, isso não me convém. Eu tenho o presidente da Associação dos Empresários de Curumbau, que falou que está só esperando a coelha baixar e manda me matar. Tem os cacicos, muitos falam aí, tem eu, mas fala assim, entendeu? Minha cabeça está lá, eu não estou na mira não, eu sou alvo, direto. E assim como nós temos olhado aquela voz daquela negra, denunciando, morreu, tem sido nós, denunciando, caracal, autoridade, todos morreram. Não, isso não é aceito mais não. Eu falo para vocês, meu parente, lá no território, nosso território, se eu cair, derruba aquela fonte e tudo, ilha é o território. Porque nós fizemos o pé, nós fizemos a carta, nós estamos beijando, a voz me alantia. Aí, enfim, nós conseguimos sobreviver, sem dar me enganando, justiça a ver esse povo, dividindo, pedindo, sofrendo, e saindo lá da nossa base, podemos ser atacados no meio da estrada, por medir sabendo que por isso que mata a gente, para vir aqui dar esses recados e nada surge efeito? Eu estou falando, a gente não aguenta mais, entendeu? Não aguentamos mais. Esse governo do estado da Bahia tem que se posicionar de uma forma diferente, colocou essa força de praxe, tarefa, porque eu estou lá, eu que recebo na porta da minha casa, todo dia, eu sei a insuficiência, certo? Eu sei a insuficiência da sua tarefa, que foi criada para paliar, para tapiar e nada resolve. Como que o coronel da Força Integrada, o comandante, é o coronel da CAEMA, da guarnição de Renato que marcou o Gustavo? Como que, que falta de respeito é essa? É uma vergonha, rapaz. Aquele coronel era para ser afastado do caso? A CAEMA não era para estar no comando daquilo, não? Será que é assassina? Mas de uma vez, não há duas, dois lá em cima. Os mesmos policiais da mesma, como é que fala? A corporação da CAEMA e o próprio coronel, a Newton, vou falar logo assim. Eu nem ia sair da minha capinha e ia vir aqui. Eu falei assim, foi bom, meu pai, você explicar o que era isso aqui, entendeu? Porque quando eu saí de lá, vocês falaram assim, eu vou lá fazer o quê? Eu vou lá entregar o bandido para o próprio bandido? Eu já estou lá nessa de morte. Eu vou para onde fazer, para lá o quê lá dentro de Salvador? Sabe por cara de quê? O coronel, lá de uma das nossas retomadas, Renato ligou para mim, um dos policiais, assassino, porque jogava bola com a gente, entendeu? Momento de festa, tomava cerveja com a gente. Foi criado o NEC, o Vê do Sul, que é primo nosso, entendeu? O que matou. Então ele, nós tivemos três reuniões com o Ministério Público, online, e com os advogados fazendeiros. Para tirar as porcaria dele de lá, nós só queria a nossa terra. Não teve a culpa. Quando passou um dia, Renato me ligou. Estou falando isso aqui. Renato me ligou. O coronel quer saber que ele é um dos queridos do coronel. Não sei. Livou para o coronel. E aí, rapaz, o coronel quer saber, como é que vai fazer, como é que não vai. Falei, rapaz, está aí para dialogar. O coronel pode marcar a reunião para poder conversar para resolver? Falei, pode. Uma reunião que a gente estava conseguindo, mas no outro dia a reunião já estava feita. Olha que poder de um coronel, um outro coronel e as coisas andarem, né? Não resolveu. Passou um dia, Renato me ligou. Você está lá? Como é que é o seu? Está no meio? Como é que vocês estão? Não pensa que não. Olha o ataque. Entendeu? Você acha que eu não estou correndo dificuldade? Não. Eu sou um dos líderes. Eu estou administrador do grupo Força Tarefa. Eu e o coronel. Um dia o coronel ficou chateado assim. Até o meu nome já já está. Ah, vou concluir. Até o coronel me falou assim. Até o meu nome já está dando... Aí eu me senti até um pouco atrás de fazer isso. Daqui a pouco, né? E aí? Estou correndo isso tudo quando é lado de vida, né? Eu falo, não foram policiais, mas milícia policial. É a polícia que matou e está matando. Porque ainda estou na corporação, ainda estou com o nome da... Aqueles policial que é honesto, que sai de casa de manhã, faz oração para fazer justiça, e voltar e pedir a Deus para voltar para casa. Esses policiales que estão soltos, que mataram, estão sujando a farda, estão manchando a honra desses policiais verdadeiros. Esses bandidos. Porque a polícia militar do Estado da Bahia está se vindo para formar milícia, miliciano. Se não der uma providência, a polícia do Estado da Bahia está se vindo para formar miliciano. Porque os policiais foram lá, foram com fuzil, foram com bombas de gás lacrimogênico, foram com poder de alta destruição, foram na minha casa que eles pegaram. Quem foi que deliberou essas coisas, minha mulher? É por isso que não tem gente presa ainda, não resolveu. Porque tem gente do comando, do alto comando da polícia envolvido, porque os policiais não foram sozinhos, nem pegou coisa no quartel escondido. Tem gente grande da polícia por detrás, sim! Do alto comando, sim! Tem gente da polícia envolvido, os atendentes não foram presos, ninguém foi preso, o policial acabou e soltou. Agora está na casa lá com 15 policiais, na casa de Renato de Comuniciativa, ele vai lá tremar, mais 12 de Curumbau, tramando a minha voz e mostra o que eu estou ali de lá. E quem vai fazer alguma coisa? Os caras estão tramando e na casa dos próprios policiais, que já foram liberados, rapaz. Vai matar mais de nós lá. E quem vai tomar alguma providência? Quando eu falei que eu queria fazer um desenho aqui, eu queria mostrar todo o diagnóstico. Lá no nosso território, nós estamos, só me concluir, deputado, desculpa, a sobreposição do nosso parque nacional, sobreposição com PAs, áreas de assentamento, e sobreposição com a especulação imobiliária do turismo. Grande, pesada e maciça. É esses que estão matando, é o dinheiro que está rolando, porque na Amazônia das terras, tem milhões de hectares de margem de filhos, fica quieto. Nós somos duas ilhas de 50 e poucos mil hectares, cada uma, com essa sobreposição pesada e rica na nossa terra. Nós sabemos produzir, desenvolver, trazer turismo, trazer, triplicar o alçamento do Estado. Agora, precisa que vocês tenham uma visão, um olhar diferenciado. E aprenda com nós, traga nós com esse espaço aqui, para nós dizer como é que é o desenvolvimento, a estrutura daquilo lá, como que nós podemos potencializar. Agora, dizer que nós somos subdesenvolvidos, e que nós vamos pegar aquilo lá, largar, virar um zero. Só que o Estado não apoiar. A gente não pode responder esse erro sacrificando o almoço, porque o almoço tem horário para conversar, para terminar, entendeu? Então, o último inscrito aqui, Aruba, e a gente vai seguir rapidamente com os encaminhamentos, tá bom, gente? O último inscrito aqui, Aruba, 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 Aruba. Então, vamos lá, gente. Bom, pessoal, já falou. Bom, nós tivemos primeiro várias denúncias aqui, né, sobre a situação da Serra de Gavião. Tudo isso está registrado, quero dizer, para as pessoas que tenham registro sendo feito, não tem transmissão, mas tem registro sendo feito pela federal. Está gravando, está gravando. E a gente vai precisar fazer um relatório de todas as denúncias que foram feitas aqui, né? A exemplo do Serra de Gavião, a situação de Barra Velha, de Olivença. As denúncias foram feitas também sobre o fechamento das portas da CESAV, né? Um argumento, imagina, um argumento que existe a CESAE, né? E a dificuldade se a população tem acesso ao serviço da CESAV, né? Então, essas denúncias foram registradas aqui também. E alguns encaminhamentos, né, a gente pode fazer em relação, ao meu ver, a questão, por exemplo, da demarcação dos territórios. Eu acho que a gente precisa procurar, na verdade, que é uma representação da comissão, né? Mas nós vamos levar aqui a proposta de que a comissão, ela foi de maneira mais vigorosa, inclusive em Brasília. Eu acho que a gente precisa marcar uma visita em Brasília também, para tratar especificamente da questão dos territórios, na hora da demarcação dos territórios que foram sinalizados aqui. Então, eu queria assumir esse compromisso aqui de pautar na comissão uma ação efetiva, enquanto a Assembleia Legislativa, em relação a essa questão da demarcação dos territórios, certo? Em Brasília. A questão da avaliação pedido, né? Oficiar a Secretaria de Segurança Pública em relação à questão da Força Integrada, né? Que foi criada, nós queremos saber, pedir um relatório detalhado, sobre o que tem sido essa atuação, e ouvir também, pedir uma solicitação que seja feita, uma avaliação junto com a representação do território, em relação aos resultados dessa Força Integrada, que eu acho que é uma coisa importante também, avaliar essa solicitação que foi feita pelo Ministério Público Federal, da criação de uma Força Especial, o apresentador de setor, que eu apresento aqui, e a questão do gabinete de crise também, o monitoramento em relação à questão do gabinete de crise, eu acho que também foi algo importante, muito ressaltado aqui na nossa audiência. Pronto, a questão das cartas declaratórias também, tratar dessa situação, né, como pauta da nossa comissão. Faltou algum encaminhamento concreto? Eu queria, acho que, enquanto a PIB, fazer a leitura de alguns encaminhamentos aqui, que a gente entende ser importante, e colocamos como, em primeiro lugar, considerando a existência da frente parlamentar, uma visita ao território, né, uma visita ao território, porque nada melhor do que pisar no chão e sentir as violências que vocês convivem diariamente. E também acho que isso dá uma força política para o movimento indígena, além de simbolizar também que esse poder legislativo está atento às violências que estão ocorrendo lá. Para além disso, também fazer uma reunião com a Secretaria de Segurança Pública. Daí é que eu colocaria o secretário e o governador, porque aqui nas falas ficou evidente que seria importante também que o governador estivesse presente para que tenha essa oportunidade de fala para os parentes que se manifestaram aqui. eu também teria como sugestão fazer uma reunião, uma paralela com o Ministério Público Federal, considerando que a ação que a gente está tendo aqui também é dentro do âmbito da cautelar, que está ocorrendo dentro do âmbito da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e daí essa reunião seria mais, acho que para um alinhamento de trabalho mesmo, né, a articulação dos povos indígenas do Brasil tem uma aproximação muito boa com a Cesta Câmara, com o Ministério Público, com as defensorias públicas, e a gente entende que o momento é muito mais de aglutinar forças e incidências do que em ficar trabalhando separado ou não. Eu também acho que ressaltaria a importância de fazer uma reunião em Brasília com o Ministério dos Povos Indígenas, né, com o Ministério dos Povos Indígenas para justamente dizer e perguntar, né, os encaminhamentos sobre o gabinete de crise, como que o Ministério pode estar apoiando politicamente, inclusive com o próprio governador. E por fim, essa reunião, acho que essa ida à Brasília, também seria importante se reunir com a presidência da FUNAI para ver como que a gente consegue dar celeridade ao processo de demarcação territorial. Eu acho que o que a gente leva aqui dessa audiência pública hoje é que justamente a ausência de demarcação causa todo esse problema na intensidade que a gente está vivendo hoje. Então, a gente precisa estancar essa sangria que é fazer com que a demarcação aconteça, garantir o território, garantir a proteção, garantir a retirada dos invasores. E por fim, acho que isso como uma reflexão para o movimento indígena, e eu me coloco nessa pessoa que está aí observando toda a conjuntura de governo, o colega traz a questão da Casa Civil também, que de fato, a gente conta com o Ministério, eu posso dar a garantia que esse Ministério atua de maneira extremamente aherida dentro do governo federal, mas no que se convencionou chamar de frente ampla, existem as forças políticas internas dentro do governo que acabam ali, por dentro dessa correlação de força, silenciar alguns ministérios que são menores, vamos dizer, que é o Ministério dos Povos Indígenas. Então, como que a gente pode fortalecer o Ministério dos Povos Indígenas, mas também, acima de tudo, evidenciando as contradições que estão dentro da Casa Civil. Obrigado. Obrigado, Paulo. Eu acho que, com essa complementação que vocês fizeram aí, eu acho que a gente pode fechar esses encaminhamentos. Então, pronto. Eu quero dar parabéns para todos que ficaram até o final aqui, dizer que nós tivemos um grande momento e vamos à guerra, né? A gente está perto dela e vamos continuar com toda a força. Obrigado. 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 Obrigado.